da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Gostaria de consultar se o grupo que fará a abertura está ok ou se a gente suspende aqui. Antes, então, de a gente fazer a nossa abertura, nós vamos fazer a composição da nossa mesa, e desde já eu estou aqui comentando com o deputado Marcos Lemos, nós vamos fazer uma composição muito masculina, a representação da pessoa idosa, faltando as mulheres aqui, mas a gente pode verificar isso. A finalidade dessa reunião, ela se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a violência contra a pessoa idosa por ocasião do Dia Mundial de Conscientização da violência contra a pessoa idosa. Para compor a mesa nessa audiência, nós gostaríamos de convidar o senhor Rodrigo Caetano Arantes, ele é ex-presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Queríamos também convidar o senhor Leandro Faria Campos, ele é presidente do Conselho Municipal dos Idosos de Belo Horizonte e coordenador do Centro de Referência da Pessoa Idosa. Ele está aqui, a gente aplaude quando ele chegar, ele está lá organizando o grupo, é isso? Para se apresentar? A gente, então, convida o Coordenador Especial de Direitos da Pessoa Idosa, da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social da CEDES, e o senhor Rodrigo Marques da Costa. Convidamos ainda o Jorge Roberto Afonso de Souza Silva, presidente da Associação dos Cuidadores dos Idosos de Minas Gerais. Convidamos ainda Felipe Willer de Araújo Abreu Júnior, é presidente do Movimento de Luta Pro Idoso de Minas Gerais. E está prevista a vinda da delegada, mas ela não chegou, mas eu normalmente falo publicamente a ausência das mulheres nesta luta, com certeza há muitas mulheres, e nós temos uma mesa de homens, e aqui na casa nós estamos sempre chamando a atenção para as ausências das mulheres nas mesas de diálogo, debate, nas audiências públicas. E aqui no plenário nós temos um número considerável de mulheres com a gente. Mas o Marquinhos disse que eu represento. Lógico, no parlamento nós estamos aqui para representar todas as categorias, desde a criança, adolescente, juventude, mulheres, idosos, e é esse o nosso papel. Eu consulto ainda se o grupo que vai apresentar está pronto para apresentação. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, eu sou a deputada Eleninha, eu venho lá do Norte de Minas, do Semiário do Mineiro, estou na minha primeira legislatura, assim como o deputado Marquinhos, estou presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia, e a gente sempre gosta de destacar que é a primeira vez que a Assembleia elege mulheres negras, e é a primeira vez que a comissão também é presidida e co-presidida, porque a co-presidente dessa comissão também é a Andréa de Jesus, que é do PSOL, então são duas mulheres negras presidindo a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Isso é importante para a nossa história, para a nossa trajetória, e, acima de tudo, pela nossa luta de mais mulheres na política, pela nossa luta de mais mulheres negras também ocupando os espaços de poder desse Estado e desse país. Enquanto o grupo organiza uma apresentação, nós vamos fazer só uma inversão do protocolo, e a gente passa, então, as considerações iniciais para o autor do requerimento dessa audiência, passo a palavra, então, para o deputado Marquinhos Lemes, ao autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer as suas considerações iniciais. Boa tarde, colega, deputada Leninha, nosso presidente aqui da comissão, boa tarde aos colegas aqui da mesa, Boa tarde a todos e a todas que atenderam o nosso chamado e que vieram aqui participar dessa nossa audiência. Quero iniciar justificando aqui o pedido dessa, quando nós requeremos que fosse realizada essa audiência. Um dos motivos que nos leva a isso é, primeiro, a nossa preocupação com o que tem acontecido nos últimos momentos, nos últimos dias, principalmente, gente, quando nós estamos vendo agora esse projeto da reforma da Previdência. Eu tenho falado, eu venho lá do interior, como a nossa deputada Leninha, sou lá do Jequitinhonha, na cidade de Carbonita, onde eu tive condição de ser prefeito por três mandatos. E posso falar que foi uma das cidades onde nós investimos muito em projetos e em trabalhos voltados para a terceira idade, voltados para as pessoas que nós entendemos e que precisam, cada vez mais, de ser atendidas. E uma das coisas que tem nos chamado a atenção é porque eu quero aqui, Leninha, contar um caso que acontecia muito lá no Jequitinhonha, talvez no Norte e em outras regiões, que era a forma como era mantido àquelas instituições de longa permanência. Nossos asilos, todos lá na região, que, naquela época, eram mantidos pelos vicentinos, pela igreja, com campanhas que o padre sempre fazia na igreja, pedindo àquelas famílias que podiam um pouco mais para estar ajudando a manutenção do asilo. Eu me lembro muito bem que minha família, cada família da cidade tinha que adotar uma pessoa que estava lá no asilo. E a minha família adotou uma dona que eu era criança e chamava Maria Rocha, o apelido dela, e onde a gente, minha mãe fazia com que a gente tinha que levar café, o almoço, o café da tarde e a janta, lá no asilo, onde viviam essas pessoas, e a Maria Rocha vivia lá no asilo. E a nossa família era encarregada de dar alimentação para ela. E, assim, o asilo, os asilos daquela região, a maioria era mantido assim. Depois, com a criação do BPC, do LOAS, isso mudou. E eu posso dizer a vocês que lá na minha cidade, hoje o asilo é um local com melhor condição. Nós temos lá uma enfermeira, uma fisioterapeuta, e os funcionários, todos os profissionais, com registro, o prédio muito moderno, com mais conforto, com mais segurança, alimentação também muito melhor. Agora, isso tudo por quê? Porque a maioria daqueles que estão lá, cada um tem consigo um cartão que é de um salário mínimo. Se você contar que lá no nosso asilo, em Carbonita, tem em torno de 38 a 40 pessoas lá, vivendo lá, sendo atendidas, então, são quase 40 mil reais todo mês que entra no asilo, que dá para oferecer essa condição melhor. Aí, a gente vendo agora na reforma da Previdência, quando você lê a proposta em reduzir para 400 reais o BPC e aumentar a idade para 70 anos. E aí nos preocupa isso. E nos preocupa, por isso que a gente quer aqui chamar a atenção, porque o que nós temos aqui, hoje, são pessoas experientes, pessoas que lutaram muito para conquistar tudo isso que pode ser perdido em tão rápido, em tão pouco tempo. Então, quando a gente chama aqui, claro que a gente quer comemorar a saúde, quer comemorar a vida, quer comemorar o bem-estar de todo mundo, mas é preciso, nesse momento, também chamar a atenção de toda essa experiência que eu tenho certeza que aqui foi feita na luta, foi sempre lutando para que me atingisse, para que fosse atendido todos esses direitos. E olha que era para a gente estar aqui hoje, onde eu tenho ido, eu tenho falado isso, era para estar lutando e buscando mais conquistas que nós entendemos que são direitos nossos. E, no entanto, nos dias de hoje, a gente está preocupado em não perder o que nós já conquistamos com muita luta. Então, por isso que essa audiência aqui, a gente vai ouvir de todos vocês, tudo o que é feito sobre a violência, que é sofrido, que as pessoas aqui sabem, tudo o que acontece com essas pessoas que chegam nessa idade, que todos nós queremos chegar, porque, já dizia um senhor lá na minha cidade, ninguém quer ser velho, mas ninguém quer morrer novo. Então, nós aqui sabemos que todos nós sonhamos e desejamos e lutamos muito, cuidamos disso para que a gente chegue na idade de muitos que estão aqui. Então, nós vamos ouvir todos aqui, queremos ouvir todos, queremos saber o que passa com todos, por mais que a gente entenda e ache que já sabe, mas é importante, eu queria chamar a atenção, que é essa preocupação, principalmente lá na nossa região, porque nós sabemos muito bem que uma das causas da violência contra os idosos vem muito da questão social e financeira, que a gente mais tem visto lá na nossa região são pessoas sendo agredidas, dentro de casa, até por familiares, na maioria das vezes, por causa de dinheiro. E isso a gente vai ouvir aqui, relatos, a gente vai conversar, mas não podia deixar de chamar a atenção aqui por essa luta que nós temos que estar agora unindo mais ainda nossas forças para não deixar que essa reforma passe da forma que está sendo proposta e, principalmente, que essa questão do BPC não seja aprovada, porque é uma das poucas coisas que foi conquistada com muita luta e que tem ajudado muito em nossa região, e com certeza aqui também, na Grande BH, aqui em Belo Horizonte, ao redor da capital. Então, que tenhamos aqui uma boa audiência e uma boa tarde a todos. Muito obrigada ao deputado Marquinhos Lemos, que, ao todo esse requerimento, o deputado está de parabéns, e esse é um assunto que, não só na Comissão de Direitos Humanos, mas em todas as comissões, deve ser pautado. E a gente diz que, além de dignidade, além de acolhida, além de respeito, é importante ter a representação do governo, para a gente tentar discutir políticas públicas. O BPC, a aposentadoria, que são conquistas ao longo dos anos, que estão em ameaça, não pode ser reduzida a política para a pessoa idosa. Então, eu queria saudar, de modo muito especial, a Dana Ana, que é da Pastoral da Pessoa Idosa, da Arquidiocese de Montes Claros, uma pastoral que eu tenho acompanhado nos últimos anos. Eu creio que, além da igreja, há muitas outras organizações e pessoas que lutam pela dignidade, pelo acolhimento, pelo respeito da pessoa idosa. E reforço a palavra do deputado Marquinhos. A gente também quer fazer só mais uma audiência. É importante ouvir, é importante saber o que a Assembleia, enquanto o Parlamento Mineiro, pode propor de política pública, pode dialogar com o governo, no sentido de ampliar essa dignidade, para além das casas de acolhimento, para além de manter regularmente os benefícios que cada cidadão e cidadã têm direito. Antes de ouvirmos os nossos convidados, nós vamos acompanhar, vibrar com a apresentação do grupo teatral Sementes, do Centro de Referência do Idoso, de Belo Horizonte, a peça teatral Sete Malas, Sete Vidas e Uma Poesia. Obrigado. É uma peça teatral, feita por elas também, elas foram as quatro escrituras, e que ela retrasa, retrasa exatamente, vocês vão percebendo e perceber, a violência contra a pessoa idosa. Tanto é que foram mais de 100 apresentações, todas com o máximo sucesso, em todas as faculdades, em todos os lugares, no interior. Então, com vocês, Sete Malas, com o grupo Sementes, que planta em cada coração de quem vê, de quem assiste essa mensagem. Plantamos amor, plantamos coragem, plantamos ousadia. Muito obrigada, mais uma vez. E com vocês, o grupo Sementes. Muito obrigada. A sua mãe vai para o asilo. A partir de hoje. Como? Sim. Eu não estou dizendo por quê. Porque sim, ela está na época, está na época certa da lei com o asilo. Logo agora que ela precisa de nós, que ela tá idosa. Toda a vida morou conosco. Por que isso agora? Ela só dá de cita nessa casa. Mas ela ajuda, ela tem a pensão dela que ela recebe por brincadeira. Ela ajuda na compra de remédios. Como você pode ser tão ingrato desse jeito? Não é possível. Eu estou assim, sem saber o que é que eu faço. Não é fácil. A manhã ela tá colocando, a manhã ela tá pegando na porta do asilo e não voltando nem lá mais. Mamãe, mamãe, chega! Você quer essa briga? Você precisa dele, ele precisa de você. Como parecem duas crianças? O que é isso? Pode parar com o estudo. Porque eu estou muito bem. E sabe por que eu estou bem? Porque eu já sei onde é o meu lugar. Eu estou cansada, sabe? De ficar só olhando a minha mãe, só eu que olho. Eu nunca vi, ninguém me ajuda. Não, você tem que fazer isso. Você é que mais na sua. Eu preciso ir pra minha academia. Você viu como é que eu estou boa? Um ano eu preciso ir um quilo. Então, tem que persistir. Você que pode. Eu tenho que fazer isso. E você também não pode me ajudar? Tá falando comigo? Eu preciso sair, eu preciso ter uma volta. Tá falando comigo? Sim, eu não vou não. Já tenho problema comigo, tenho salão e minha turma já está na esquina de esperança. Manda sua amizinha, irmãzinha querida. E você? Por que você então não me ajuda? Não posso. Eu tenho um casamento e eu sou a madrinha da noiva. Não posso. Espere aí, irmãzinha. Para, para agora. Eu sou prima de vocês. Eu vi a mãe de vocês cuidar de vocês e agora que vocês estão numa boa, cheia de vida, vocês não podem cuidar dela. Não, como é que estão? Na hora de pegar o cartão de aposentadoria dela, é vocês que pegam. Então, você se curta. Eu quero que eu pare com essa bagunça. Olha se pode uma coisa. Para com isso. Você se curta. Me respeita ao menos. Respeita a minha idade. Bringa com ela, mãe. Já fiz tudo com vocês. O que mais vocês querem? Quer então vai embora mesmo? Eu já sei onde é o meu lugar. Mãe! Tchau pra vocês. Meu Deus, eu estou tão só nessa casa, sem um peixe-fogo, todo mundo sai, me larga aqui sozinha. Não tem uma pessoa para conversar comigo. É sempre assim. Deus me livre, meu Deus, que vida. Depois de morrer. Cadê todo mundo nessa casa, gente? Não tem ninguém. Nem a minha avó está em casa hoje. Será que ela fazia o namorado dela? Ô, meu Deus, vô! Meu namorado, que menino. Ah, você não está aí, né, vô? Respeita, viu? Vô, eu vim aqui para fazer um filmestrado. Depois eu vou ter uma galera aí. Nós vamos para o sítio amanhã, o sítio da hora. Que beleza. Então eu vou também. Não, senhora não vai, não. Porque só vai jovem. A senhora vai atrapalhar. Olha, de mais ou menos, o ônibus está cheio. Tem que mudar para a senhora, não vai, não. Na próxima, a senhora vai. Ó, cala a boca. Que agora quem vai falar sou eu. Você vai me escutar. Chega. Chega. Eu já sei onde é o meu lugar. Ih, que errou. Meu Deus, nem acredito de novo, não. O dinheiro que eu coloquei aqui sumiu de novo. Já é milésima vez que isso acontece. Irmã, eu não quero entrar nessa, não. Mas eu vi sua neta com uma blusa muito bonita e nova. Foi com o casamento de hoje. Eu vi a da Paulinha. Que beleza. Paulinha. Por favor, Paulinha. Estou indo, ó. Chega, Paulinha. Eu quero saber do meu dinheiro, Paulinha. Dinheiro? Dinheiro. Se eu coloco sempre aqui dentro, sempre está sumindo. Eu não tenho dinheiro nenhum detalhe. Então, vamos resolver de maneira publicada. Essa será a última vez que isso acontecerá. Eu estou farta. Eu estou farta. Eu estou farta. Eu sei onde é o meu lugar. Meu lugar. Mãe, anda rápido. O almoço já está servido. E você não é moleta. Eu não suporto. Essa moleta é sua. Não conta mais. Vai comendo. Que gostosa. Amor, comendo. Está deliciosa. Que beleza. Mãe. Mãe. Você não pode sentar aí. Esse lugar é do meu filho. Você não sabe? Que isso? Pode levantar. Por favor. Dê licença. Esse lugar é do meu filho. Mas está tão saboroso. Está tão gostoso. Está tão bom. Por que, minha filha? Por que isso? Porque é o lugar dele. Você sabe disso. Me deixa o prato. Minha filha. Que isso? Então, olha. Não tem mais lugar pra mim nessa casa. E esse lugar já foi dela. Já foi meu. E agora não tem lugar pra mim ficar nessa casa. Não tem um. Pode sentar pra almoçar. Eu já sei que a mãe filha é o meu lugar. Eu vou embora daqui. Vô! 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 Cadê o goi, gente? Alguém viu ele aí? Vô! Oi! Me chamando? Já lavou meu tênis hoje? Já o quê, moleque? Se quiser. Já lavou meu tênis? Ah, tênis. É porque eu não pedi outra coisa. Não! Eu penso que eu vou sair do meu namorado. Ah! É! Eu preciso que eu... Eu não lavei e nem vou lavar. Mas por que, vô? Tá porque eu tô... Pensando as coisas. E nem se você consegue. Vô! Me presta cinquenta reais. Eu acho que eu vou sair do meu namorado. Quanto? Cinquenta! Quanto? Cinquenta reais! Você já pediu quanto? Cinquenta? Cinquenta pra ser trinta é muito. Toma vinte, vai ali no buceco, troca. E me dá cinco. Fica com o resto. E o que eu vou fazer com o resto? Vô! O resto é o seguinte. Eu não tô aqui nessa altura do campeonato pra ser desrespeitado, pra ser explorado. Eu já sei onde é o meu lugar. E eu fui! E agora? Ah, meu Deus, eu tô no atraso. Ainda tem que trabalhar e ainda tem que levar minha mãe ao médico. Mãe, a senhora ainda tá parada aí, mãe? A senhora sabe quantas horas são? Já arrumou seu ultrassom? Seus exames de sangue? Já arrumou toda a documentação que a gente precisa? Sua carteirinha? Tudo direitinho? Não. Então, vambora, mãe, que eu tô atrasada. Eu tenho que trabalhar. E ainda tem que levá-la ao médico. Vem, mãe. Aí, ó. Esqueci minha bolsa. Por sua culpa, esqueci minha bolsa. Minha culpa? Minha culpa? Sua culpa. Você tá melê da culpa. Você, sonça! Já sonça! Ô mãe, não precisa de tanto, né? Não sei se a vida é longa ou curta demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes, basta ser colo que acorde, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrimas que ocorre, lágrimas que ocorre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. Isso, minha culpa é de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas seja intensa, verdadeira, pura, o quanto dá. Roda um rio, Roda gigante, Roda ruim, Roda fião, o tempo gozou num instante, na hora do meu coração. Roda ruim, Roda gigante, Roda ruim, Roda fião, o tempo gozou num instante, na roda do meu coração. Belíssima apresentação do Grupo Teatral Sementes. A gente agradece, já traz muitos nossos assuntos na representação teatral, e que vocês sigam nesse mesmo trabalho, pelo país afora, pelo Estado afora, para não só denunciar a dura realidade, mas, acima de tudo, provocar na sociedade movimentos políticos e públicos da sociedade também. A gente vai passar, então, a palavra... Audiências públicas sempre acontecem da seguinte forma, os debatedores convidados falam durante dez minutos, na primeira fase, e, logo em seguida, a gente também abre o microfone para os participantes participar do debate da plenária. Algumas sugestões também são acolhidas durante audiências públicas, mesmo que a gente não tenha coro para fazer votação de algum requerimento, algum pedido de providências, normalmente o autor do requerimento remete para a comissão, para a reunião seguinte, colocar em aprovação qualquer encaminhamento oriundo dessa audiência pública. Nós vamos atender o pedido aqui do Jorge, ele precisa se ausentar, ele não pode ficar o tempo todo, ele solicitou que ele fosse o primeiro a falar. É o Jorge Roberto Afonso, ele é presidente da Associação dos Cuidadores de Idosos de Minas Gerais. Então, a gente tem dez minutos e a gente avisa. Boa tarde a todos. De maneira muito especial, cumprimentar esse teatro maravilhoso que acaba de se apresentar agora, aumentando muito a minha responsabilidade de ser a primeira fala. Se eu soubesse que eu ia ficar tão impressionado com esta apresentação, eu teria pedido para ser o último para me recompor. Verdadeiramente, muito do que aconteceu aqui, eu vivi dentro do meu lar. Mesmo sendo um cuidador de idosos, presidente de uma associação de cuidadores de idosos, especialista em gerontologia, de vivenciar o envelhecimento, do cuidado. Isso aconteceu dentro do meu lar. Eu tive a oportunidade de ter sido criado pela minha avó, que me pegou por meses de vidas. E, pelo menos, dois ou três exemplos deste aconteceu dentro do meu próprio lar. E, sozinho, eu não tive forças para conseguir acabar com aquela situação. No mínimo, minimizar. Ou seja, casa ferreiro, espeto de pau. Porque, quando a gente não consegue ter a visão de todos para o cuidado e para o bem comum com a pessoa idosa, muito do que aconteceu aqui pode e acontece nos lares, não por maldade, não por vontade de negligência, muitas vezes por falta de conhecimento e de informação. Eu gostaria de cumprimentar a mesa em nome da nossa presidente, Leninha, e dizer que é motivo de muito orgulho, viu, deputada, estar aqui sobre a sua presidência. Mulher, negra, de esquerda, que luta pelas minorias e pela resistência aqui no Estado. Parabéns, deputada, e é uma honra muito grande estar aqui como homem, sobre o teu comando. As mulheres estão comandando o mundo, gente. Temos que aceitar, é um fato. Parabenizar ao deputado Marquinhos pelo pedido da audiência, foi muito feliz pelo pedido e pelo momento desse pedido. Graças ao teu pedido, hoje a gente está tendo mais uma vez a oportunidade de estarmos debatendo aqui uma questão de suma importância para as pessoas idosas para o Estado de Minas Gerais. Raríssimas vezes eu presenciei nesta casa audiências públicas voltadas para discutir políticas e, nesse caso, a questão da violência contra a pessoa idosa aqui nesse auditório. Então, parabéns mais uma vez e demonstra a importância da pessoa idosa para esta casa, para esta gestão. Gostaria de cumprimentar também o novo coordenador da política estadual da pessoa idosa, Rodrigo, e desejar que você tenha um ótimo trabalho, porque você tem muitos desafios, meu amigo. Cumprimentar também o Leandro, o homem guerreiro aí da política do idoso, sei da história dele com os idosos, com as pessoas idosas, inclusive da Oeste, o que está projetando ele hoje para estar à frente do Conselho Municipal e estar também conduzindo a nossa política pública aqui em Belo Horizonte. Parabéns pelo trabalho que vem realizando. Cumprimentar aqui o Rodrigo, nosso ex-presidente do Conselho Estadual do Idoso, ao qual eu tive a honra de também ser vice-presidente, e o Rodrigo vem levando o nome de Minas para o país através de muitas palestras. está quase virando piloto de avião, de tanto que esse homem está voando, viu? Parabéns. Cumprimentar aqui Felipe Wheeler, a primeira vez que eu fui buscar algum órgão que trabalhasse com políticas públicas para a pessoa idosa, a primeira pessoa a me receber foi o Felipe Wheeler, naquela época um pouco mais novo, não é, Felipe? Não precisava de chapéu, aquele homem charmoso, parecendo um poderoso chefão, e uma coisa me chamava a atenção no Felipe, ele mesmo representando o Estado, ele não se furtava em lutar pelos direitos da pessoa idosa, em alguns momentos ele dava algumas dicas muito importantes nas reuniões, olha, eu não posso fazer isso porque hoje eu sou Estado, mas se eu fosse sociedade civil, eu não posso, mas se eu fosse sociedade civil, eu faria isso, 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 aquilo. Eu falava, poxa, ele está falando isso mesmo, ele está instigando as pessoas a bater nele, a provocar ele como coordenador da política e a provocar o Estado. Então, um homem de muita coragem, é uma honra estar aqui com essa mesa. Gostaria de cumprimentar três pessoas em especial que estão aí na plateia, a primeira delas é uma pessoa que está fazendo curso de cuidador de idosos na ACIMG. Gratidão pela sua presença. Gostaria de cumprimentar aqui também meu amigo Ferrarine, acabei de descobrir que é a mistura de uma Ferrari com Lamborghini, é um homem de muita potência. Esse homem, em breve, vai chegar aqui um perfil de instituição de longa permanência de idosos num formato completamente inovador, que eu acho que pode revolucionar esse formato de atendimento às pessoas idosas em instituições no Brasil. Está bem? E cumprimentar aqui o Dilson José, meu ex-presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, ao qual eu tive a honra de ser vice-presidente na gestão do Dilson José. O Dilson José levou simplesmente o Conselho Estadual em termos de participação efetiva para o Estado de Minas Gerais, porque sempre muito ativo. Esse pegou o governo na época de vacas magras, sem dinheiro, sem hotel, sem passagem, sem nada. Então, ele dormia na casa de um aqui, comia na casa de outro, mas não deixava de participar. O Dilson, gratidão por toda a abertura que você nos deu enquanto coordenador da política estadual e enquanto presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Vamos lá. A minha fala aqui é muito breve, mesmo porque eu gastei a maior parte dela nos cumprimentos. Eu sou cuidador de idosos, presidente da Associação dos Cuidadores de Idosos de Minas Gerais, uma entidade que existe há 13 anos, completamos 13 anos agora. Em 2006, eu fui convidado a participar de um seminário nacional em Brasília, onde reuniram os principais especialistas daquela época para debater a violência contra a pessoa idosa. Em 2006, nós, associação, éramos a novidade, por ter sido a primeira associação de cuidadores de idosos do Brasil. E lá, o propósito desse seminário foi construir um livro de 300 páginas para orientar cuidadores de idosos como forma de combater a violência contra a pessoa idosa. Então, naquela época, se pensava que, se qualificando bem os cuidadores e familiares diminuiriam as agressões, as violências e outras coisas mais que acontecem com nossas pessoas idosas. Contudo, o que a gente percebe é que os números de hoje só mostram que está aumentando a violação de direitos contra a pessoa idosa, que as políticas públicas estão sendo ineficazes e também incipientes. Temos poucas políticas públicas efetivas em prol da pessoa idosa. Em relação ao cuidador de idosos, que é o motivo ao qual eu estou aqui, em 2006, eu estive em Brasília e a discussão foi qualificar cuidadores. E hoje eu tenho a honra de estar aqui dizendo para vocês que a profissão do cuidador de idosos foi aprovada na Câmara dos Deputados e também no Senado e ela se encontra hoje para a sanção do presidente no caso, todos já sabem, Jair Bolsonaro bate três vezes na madeira. Desculpa quem gosta de Bolsonaro, eu respeito e honro, mas, quando eu falo de coisa que não é muito boa, eu bato na madeira. Então, estou lá aguardando a sanção da profissão do cuidador de idosos, que deva ser sancionada no prazo até o dia 8. Nós temos até o dia 8 de julho para regulamentar a profissão do cuidador de idosos. Talvez vocês estejam perguntando, mas, espera aí, aqui é um debate sobre o combate à violência contra a pessoa idosa. O que o cuidador tem a ver com isso? Absolutamente tudo. Primeiro, que a presença do cuidador no lar de uma pessoa, da pessoa, da família, inibe qualquer forma de maus tratos e violência porque é uma pessoa externa que está ali. e, segundo, diminui o grau de estresse do familiar no cuidado com a pessoa idosa. Muitas das agressões, das negligências que acontecem com a pessoa idosa no lar, não é porque a pessoa é ruim, que ela é má, que ela é impaciente, mas sim porque ela se tornou, por falta de apoio, por falta de políticas públicas, por ausência do Estado, por ausência da própria família. Existe, acho que é a fórmula de Pareto, é de Pareto, que fala o seguinte, que 20% das ações resultam em 80% dos resultados. E isso acontece com as famílias brasileiras. Se você for pegar os lares, 20% dos familiares é quem assume verdadeiramente o cuidado com a pessoa idosa. O que significa isso, Jorge? Seja mais claro. Significa que, numa residência que tenha cinco, cinco familiares, apenas um vai assumir o cuidado diretamente. E sobre aquele cuidador principal recai todo o cuidado com a pessoa idosa. E aí, depois de um tempo, ele é cobrado. Ou você não cuida direito da mamãe, você não faz bem o teu trabalho e você... Eu não tenho tempo, eu tenho minha família. E sabe quem assume o cuidado com a pessoa idosa? Em sua grande maioria são mulheres, normalmente solteiras ou casadas, mas tem que abandonar o lar para retomar o lar antigo que é o dos pais e que estão desempregadas ou que têm que ficar na situação de não poder trabalhar para assumir o cuidado. E aí, depois disso tudo, eu percebo em algumas falas, tem pessoas que dizem, olha, tem que punir, tem que pôr na cadeia, olha o absurdo que o filho, que o outro, que tudo faz. Mas e o apoio que aquela pessoa está tendo? É ela sozinha, às vezes, com dez irmãos numa casa. Hoje ainda tem realidade de seis, sete, oito, dez pessoas numa casa. Gostaria muito, para finalizar a minha fala, que todos os lares que necessitem de um idoso, necessitem de um cuidado, que pudesse haver a presença de um cuidador, de alguém de fora, para que aquele familiar pudesse ter o seu momento de descanso, de lazer, de paz, de autocuidado. Eu sei que os idosos merecem toda a atenção e o carinho e o cuidado desse mundo, mas se aquele que cuida não tem um tempo para ele e não possa se cuidar, nós vamos ter em pouco tempo dois doentes naquele lar. Muito se fala sobre políticas públicas, se debate muito sobre política para o idoso robusto. Quem que é o idoso robusto? Está aqui. Muitas pessoas idosas, robustas, fazendo teatro, senhor dos seus direitos. E o idoso acamado, que necessita de um cuidado e que não poderia estar aqui falando. Este idoso é invisível e é preciso que ele tenha voz e, sobretudo, cuidado. Que a política municipal que acontece no idoso através do programa Maior Cuidado, que disponibiliza um cuidador para a casa de um idoso que não pode arcar com esse profissional, que o custo é alto, possa se espalhar pelo Brasil e que a gente possa construir políticas públicas de apoio às pessoas que cuidam dos seus idosos no lar. Gratidão pela atenção e já peço desculpa porque daqui a pouco eu terei que me ausentar porque estarei no programa do Juarez Elisiá, e um convite de um amigo que a gente não pode recusar. Gratidão mais uma vez e que Deus abençoe essa audiência com muitas, muitas falas ricas e prósperas. Gratidão. Obrigada. Obrigada ao Jorge. Pelo tempo, a gente está destinando dez minutos, em média, para cada convidado e a gente tem um acordo aqui na Assembleia, nesse espaço, é que às 17 horas haverá outra atividade. Então, a gente teria mais ou menos uma hora para os convidados falarem e mais ou menos uma hora para vocês participarem do debate, com perguntas, com questões, para a gente poder também garantir a participação de vocês, convidados. O Jorge gastou um tempinho nos cumprimentos, mas também foi bastante objetivo, não ultrapassou tanto o tempo dele. A gente vai ouvir, então, o Rodrigo Caetano Arantes. Ele é ex-presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Primeiramente, uma boa tarde a todos, uma boa tarde à mesa que aqui está composta. É um prazer enorme estar falando para vocês. Eu que tenho toda uma linha de estudo exatamente nesse sentido das pessoas idosas e das pessoas que envelhecem. O Brasil e o mundo estão passando pelo processo de envelhecimento populacional e o maior número de idosos. Em Minas Gerais, atualmente, nós temos 3,5 milhões de idosos. E quem nasce hoje em Minas Gerais pode esperar viver, em média, 74, 75 anos. Nesse sentido, é preciso urgentemente debater a cultura do cuidado e do respeito aos idosos. Infelizmente, na nossa sociedade, as pessoas que envelhecem, os idosos, eles não são respeitados. É preciso todos nós debatermos essa cultura do respeito e a cultura de se valorizar o idoso. Toda forma de violação de direitos é um tipo de violência contra a pessoa idosa. Toda forma de agressão física, agressão verbal, quando não se considera a história de vida da pessoa idosa, é uma forma de violação e é uma forma de violência contra idosos. Existe o abuso físico, que é a agressão direta fisicamente, existe o abuso psicológico. O que é esse abuso psicológico e emocional? É quando as pessoas falam assim, esse idoso não serve mais para nada, esse velho não serve mais para nada, não é mais útil à sociedade. Uma coisa que é muito comum também na violência psicológica é a alienação pariental de idosos. O que é isso? Alienação pariental de idosos. É quando um filho fala mal do irmão para idoso, e o idoso fica dividido naquela história. Ele gosta dos dois filhos e tem um filho que fala mal do irmão para ele. Ele fica dividido naquela violência psicológica. É muito comum também. Outras formas de violência é o abandono. Muitos filhos têm deixado os pais internados nos hospitais e nunca mais vão lá visitá-los, no sentido exatamente que ele vá para uma instituição de longa permanência para idosos. Isso também é uma realidade muito triste, infelizmente, é um abandono. Quando você negligencia os cuidados aos idosos, deixa faltar o medicamento, é uma forma de negligência e de abandono. Existe a violência medicamentosa. O que seria essa violência medicamentosa? Nós, como profissionais de saúde ou de assistência social, quando chegamos na casa do idoso, esse idoso, geralmente, acamado, fica só dormindo. Vocês já vivenciaram essa história? Chega na casa do idoso, nossa, mas esse idoso só está dormindo. Por quê? Geralmente, são familiares que aumentam a dosagem do medicamento do idoso que está acamado para que ele não dê trabalho. Isso é uma forma de violência medicamentosa. A violência medicamentosa pode ocorrer no sentido de aumentar a dosagem para que esse idoso não dê trabalho e também no sentido de deixar faltar o medicamento desse idoso. Existe a autonegligência. O que é essa autonegligência? É aquele idoso que não quer saber de tomar banho, que é muito comum também, não quer saber de se alimentar, não quer saber de tomar o medicamento, ele se autonegligencia. E a autonegligência máxima do idoso é o suicídio, que é um fator que está aumentando muito em todas as faixas etárias, inclusive na faixa etária idosa. É a autonegligência máxima contra a vida. Um tipo de autonegligência. O abuso sexual também é muito comum. Todo mundo aqui já ouviu falar daquela história do ladrão que foi saltar a casa da idosa, no final das contas, inclusive, abusou sexualmente dessa idosa. É muito comum também de ocorrer. Eu estou sendo bem inveja, pessoal, está no meu tempo. Quem pratica violência e maus tratos? Os cuidadores praticam violência, infelizmente, os cuidadores formais também, a minoria deles podem praticar violência contra idosos. Os cuidadores informais, que são os familiares, 80% dos casos de violência contra idosos é no seio familiar quem pratica, infelizmente. A comunidade, o Estado também pratica violência contra os idosos, quando não respeita os direitos da aposentadoria, fato que nós estamos vivenciando bastante, que é a violência institucional contra idosos, a diminuição do que querem fazer com o benefício de prestação continuada, reduzindo-o em 50%, é um tipo de violência contra idosos, violência financeira, que tende a tornar os idosos cada vez mais pobres. A gente tem que lutar para não regredir essas políticas públicas da Previdência Social e do BPC para os idosos. A Justiça também pode cometer a violência contra os idosos, quando não dá os devidos direitos na preferencialidade que os idosos têm nos processos. Como eu já disse para vocês, em 80% dos casos, quem pratica violência contra a pessoa idosa está no seio familiar. São os filhos, os cônjuges, os parentes. Os idosos com algum tipo de dependência física ou cognitiva são aqueles mais propensos a sofrerem a violência. As mulheres, infelizmente, as mulheres, as pobres, as negras, estão, na sua grande maioria, no perfil que sofre mais violência, nesse sentido, da violência contra a pessoa idosa, e os idosos que vivem com familiares. Então, são esses três tipos de idosos que mais sofrem violência. Aqueles idosos que têm 75 anos ou mais, os idosos que têm algum tipo de dependência física ou cognitiva, que têm algum problema mental, para quem não sabe o que é deficiência cognitiva, deficiência física, e também aqueles que estão no seio familiar. Existe também, como eu já disse, a violência institucional, nas instituições de longa permanência. Às vezes, é comum a gente visitar e ver aquele idoso que está sendo maltratado, que está sendo negligenciado de cuidados. Quem pertence à família da vítima e vive no mesmo espaço é o perfil do agressor, filhos, noras e gerros, esposo, aquele que mantém financeiramente o idoso, e aquele idoso que tem história de violência. Como o Jorge já falou aqui no início, e, na maioria dos casos, as potenciais cuidadoras dos idosos são as mulheres. A mulher está sobrecarregada, porque, além de trabalhar fora, atualmente, todas as mulheres, a maioria delas estão no mercado de trabalho, além de trabalhar fora, tem que cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, e, além disso, dos pais idosos, o que é uma sobrecarga de cuidados para esses cuidadores informais, e, na grande maioria dos casos, são as mulheres. Portanto, urgem políticas públicas que façam com que este cuidado aos idosos sejam mais factuais, sejam mais presentes. Isso aqui são as principais denúncias de violência contra as pessoas idosas, segundo o Disque 100. As primeiras três causas de violência, quais são? Que têm maior número de denúncias. é a negligência, em segundo lugar, a violência psicológica, em terceiro lugar, o abuso financeiro, a violência financeira. O que é essa violência financeira? É quando o filho toma o cartão do idoso, e o idoso nem sabe para que foi gasto o dinheiro, a violência patrimonial. Essas são as três primeiras causas de denúncia no Disque 100. A negligência, a violência psicológica e o abuso financeiro. E, em quarto lugar, a violência física. Esse gráfico aqui nos mostra que existe um aumento no número de homicídios de idosos em Minas Gerais, segundo o DataSource, em 2017. Nós temos um caso emblemático aqui em Minas Gerais, que aconteceu lá na Pampulha, que é uma neta que matou a avó. Vocês viram esse caso nos jornais? É um caso emblemático de homicídio de idosos. Esse caso, a neta matou a avó, deixou o corpo lá fechado no quarto por algum tempo, e é um caso que pode nos exemplificar isso, o aumento do número de homicídios de idosos em Minas Gerais. Com relação à violência psicológica, a primeira grande causa é a hostilização. Eu vou me adiantar um pouco, porque eu tenho que ver se acabe. E aqui, com relação à negligência. Qual é o primeiro fator de negligência contra a idosa? Com 3.021 casos, está a negligência no amparo e responsabilização. São aqueles familiares que não se responsabilizam pelo idoso, que os abandonam. São casos muito... Com relação ao abuso financeiro, segundo os dados do DISC-100, a primeira grande causa é a retenção de salários e bens, e a segunda grande causa, por violência financeira, é expropriação e apropriação de bens. Esses dados aqui já são específicos para Minas Gerais, que é o antigo sistema da Casa de Direitos Humanos. São dados que me foram passados. E eu falo sempre o seguinte, pessoal. A chave de tudo quando se trata de violência e violação de direitos contra idosos é denunciar. A gente não deve se omitir. Por mais que as pessoas tendem a se omitirem, por quê? Porque quem sofre a violência e quem a causa principalmente é um membro familiar. E o que esse membro familiar tende a fazer? A cobertar o caso. Porque muitos idosos estão sofrendo a violência desse idoso, muitas das vezes são familiares, e os idosos tendem a cobertar o caso para proteger esse membro familiar. Então, se a gente ficar sabendo de algum caso, a chave de tudo é denunciar. DISC-100, Ministério Público, Conselho Estadual ou Municipal da Pessoa Idosa e também as delegacias especializadas dos idosos. Então, não nos omitamos, denunciamos. Se alguém ficar sabendo de algum caso que ocorreu, denuncie. Isso aqui também nos mostra que a violência psicológica é bastante denunciada por esses dados específicos para os estados de Minas Gerais. E o direito à integridade psicológica também. Então, a quem recorrer? Ministério Público, Delegacia de Polícia, Defensoria Pública e DISC-100. Não nos omitamos. Por mais que, às vezes, seja complicado, você pode fazer uma denúncia anúnima. Por exemplo, um caso também de violência que é comum nas cidades é quando os motoristas de ônibus não respeitam os idosos que estão parados lá no ponto de ônibus. Isso é um tipo de caso comum também. Embora, ainda bem, graças a Deus, que grande maioria dos motoristas respeitam os idosos, mas existe uma minoria que viu que a idosa não para. É um caso passível de denúncia. Isso aqui são os canais também que eu já falei, os CRASP, vocês podem levar as denúncias pelos CRASP também, e as unidades de saúde. Esses são os principais órgãos que são recorridos aqui em Minas Gerais, segundo a base de dados que eu tive acesso do Estado, de Minas Gerais. Na grande maioria dos casos, as pessoas denunciam na Defensoria Pública do Estado. Essa aqui é como funciona a rede de proteção à violação de direitos e violência contra idosos aqui em Minas Gerais. Todos nós temos que trabalhar nesse fluxo aqui, denunciar sempre, omitir jamais, diz que tem, CRASP, conselhos de direitos, polícia civil, e nós temos que encaminhar para esses órgãos que têm poder de polícia. Porque eu, por exemplo, quando era presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa de Minas Gerais, nós fazíamos o quê? Nós encaminhávamos, nós não temos poder de polícia, nós temos que encaminhar para o Ministério Público, para as delegacias especializadas para que haja solução do caso. Muito obrigado a todos. Com prazer falar com vocês. E esse é o meu e-mail de contato para quem quiser algum contato. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. A gente também quer justificar a ausência do doutor Bertoldo Matheus de Oliveira Filho, ele é o Procurador de Justiça, ele é o Coordenador Estadual de Defesa do Direito da Família, das Pessoas com Deficiência e dos Idosos, do Ministério Público de Minas Gerais. Foi convidado, justificou a ausência e, com certeza, estará junto com todos que atuam nessa luta política e social. A justificativa é um sinal de que, provavelmente, deve ter tido outra agenda para não estar aqui conosco. Nós vamos, então, ouvir agora o Leandro Faria Campos. Ele é presidente do Conselho Municipal dos Idosos de Belo Horizonte e Coordenador do Centro de Referência da Pessoa Idosa. Boa tarde a todos. Cumprimento toda a mesa e já demonstro minha satisfação, sim, com o nível que está caminhando o debate nesse dia de hoje, porque vai de encontro às reflexões que precisamos tratar aqui mesmo. Queria saudar todas as pessoas idosas do Centro de Referência da Pessoa Idosa, Bete Rai, diretora, por abrir esse espaço com esse nível de reflexão também. Já sei o meu lugar, eu acho que bem do nosso lugar aqui que a gente precisa talvez praticar uma reflexão. Os dados da violência, talvez a gente já passe por eles. O Rodrigo apresentou muito bem e o Jorge trouxe questões extremamente pertinentes em relação ao cuidado da família. no Conselho Municipal do Idoso também não é diferente. 76% dos casos de denúncia que chegam, que tramitam pelo Conselho Municipal do Idoso são cometidas por filhos. Aí eu não estou nem citando a questão do familiar. Então, são dados que nos provocam, nos provocam aqui ao apontamento, como o Jorge muito bem tratou aqui a questão, será que essa é a solução? Por que as pessoas idosas não denunciam? Justamente por isso. Elas imaginam que o único cenário que irá acontecer é a punição para aquele filho e, ao longo da história da vida dela, ela compreende a sua própria limitação enquanto tecido social e a limitação que também é acometida por esse filho. Então, o nível de debate e discussão nossa, a nível de Estado e de município, ele tem que pensar essa integralidade. Porque, na prática, o que acontece, o que, de fato, acontece quando se denuncia, todos perdem nessa situação em algum dado momento. A denúncia é extremamente importante. O que a gente precisa compreender é que, muitas das vezes, a pessoa idosa acaba por estar sendo encaminhada para uma instituição. Essa prática ainda é muito refletida, e que bom que a assistência social, eu percebo que em Belo Horizonte, tem estado atento para isso. A porta tem sido muito estreita para a institucionalização. Muitas pessoas ligam para a gente no Conselho Estadual, no Conselho do Idoso, em todos os órgãos de direito, buscando a institucionalização. E que bom que essa porta é estreita. Que bom que existe a assistência social para poder peneirar isso. E é importante que a gente valorize essa instância. A grande questão nossa, enquanto Estado, a maioria das vezes, assim, findando esse processo no Conselho, eu estou percebendo que é a gestão da informação. As pessoas, a gente precisa discutir sobre informação. O governo estadual, o governo municipal, a gente precisa se alertar para a questão da informação. As campanhas fazem toda a diferença. Todo mundo que está aqui e viu o teatro saiu impactado, mas todo mundo aqui é do movimento de luta de direitos. Então, por isso que eu sei que, Beth Reis, o Teatro Semente, vocês estão fazendo a diferença na cidade, meninas, porque vocês estão levando, para além desse grupo, a reflexão de muitos outros. E essa reflexão, ela se dá de extrema importância, porque ela leva a informação, a reflexão. Então, precisamos, sim, construir formas efetivas de gerar informação para a população, de gerar uma política de cuidado efetivo, de compreender não só a assistência social, porque esse mito, ele ainda habita nas pessoas idosas, elas não denunciam porque têm receio, mas não é isso que acontece. O braço que chega é o braço da assistência social. E a gente tem que também continuar intensamente gerando informação para dentro, junto aos servidores públicos. nós que estamos muitas vezes debatendo, muitas vezes discutindo, muitas vezes fortalecendo a nós mesmos, nós temos que nos movimentar cada vez mais para pisar nas instituições, nos CRAS, nos CREAS, nas políticas de assistência social do Estado, do município, para levar também para aquele técnico que está lá na ponta esse nível de reflexão e de informação. Porque o idoso, quando ele está no cenário de notificação, o familiar violentando, o familiar negligenciando. E aí, o que sobra e a válvula de escape, muitas vezes, tem sido a institucionalização. E temos questões relativas à institucionalização, o doutor Bertoldo, infelizmente, não pode estar, mas também tem trabalhado conosco rodando todas as instituições de longa permanência professor idosa, porque o caminho da institucionalização também é um caminho que a gente precisa discutir sobre ele. Que bom que alternativas devam ser veiculadas nesse sentido. O Conselho Municipal do Idoso está aportando para a execução do Centro Dia do Idoso, deliberada duas conferências, pelo Fundo Municipal do Idoso. A gente entende as limitações governamentais, claro, o cenário de crise, e o Conselho não pode ficar omisso a isso, tendo um recurso no fundo, mas são políticas de extrema relevância que a gente tem que levar para todos os municípios do Estado. Porque o Centro Dia do Idoso, em Belo Horizonte, aconteceu um fato muito interessante. a população reivindicou o Centro Dia do Idoso pensando no Centro de Convivência. Então, VOP foi edificado no Centro Dia, e quando chegou, não, não é isso que a gente quer, a gente quer um Centro de Convivência, que também é importante, o Centro de Referência é extremamente relevante, e se eu já sei aonde é o meu lugar, é sinal de empoderamento de vocês que estão buscando, que buscam o melhor do envelhecer. que buscam a reconfiguração dos laços sociais. Porque a família é da dinâmica mesmo, e a gente precisa entender isso sem julgamento, mas com atitude, com ações eficazes. O Centro Dia é um equipamento onde a pessoa pode estar enquanto a violação é tratada. É um espaço para você, no Centro de Referência da pessoa idosa, as pessoas têm plena atividade. mesmo as com mais fragilidades, estão em plena atividade, ou têm atividades, mas têm as pessoas com extrema fragilidade. Então, o Centro Dia é o lugar que acolhe essa pessoa, enquanto uma equipe profissional está lá reconfigurando as relações familiares. Então, é esse olhar que a gente precisa ter da importância desses espaços, da importância da gente evoluir para espaços como abrigo, como repúblicas, como as instâncias onde as pessoas possam estar cada vez mais de forma autônoma. Isso é economia de recurso público também, gente. Manter um idoso no hospital, mandar um idoso numa ILPI é muito caro. E a gente está gastando recurso com o que talvez não seja a melhor alternativa. E a gente precisa se movimentar mesmo para provocar a inovação, para provocar novas formas de acolher e de atender a família, para que preserve a pessoa na comunidade dela. Você fica 70, 80 anos naquela comunidade e, de repente, por um cenário provocado por ausência de políticas públicas, concorda? Por uma ausência de informação, nesse cenário já tenso e provocado, a pessoa sai do domicílio e vai para outro, como se fosse resolver o problema, como se aquele filho que violou o direito daqui a pouquinho não estivesse sofrendo a violação do filho que não está deixando de uma sociedade que o lugar é do pequeno. Então, isso vai, enquanto a gente não parar para gerar informação para refletir, isso vai virando uma cadeia, a gente precisa concentrar os esforços nossos em políticas que realmente promovam a diferença, que gerem economicidade para o município e para o Estado, sem fazer mais do mesmo, porque o contexto mudou, as famílias hoje ainda identificam dez filhos, isso é raro, porque as famílias hoje têm um filho, e se tem, então as pessoas estão envelhecendo sozinhas, então a gente precisa pensar também nessa dinâmica, e os dados do VGR estão sinalizando para a gente o tempo todo e a gente está pensando mais do mesmo, porque a gente está num país subdesenvolvido, que a gente chega atrás mesmo, o processo de envelhecimento no Brasil foi muito mais rápido do que o de envelhecimento em outros países mais desenvolvidos, então a gente precisa dar conta e sermos estratégicos nisso também, é preciso pensar fora dessa caixinha e juntos convergimos para outros contextos. Então, é importante, só mais uma situação aqui, eu queria deixar essa reflexão, a pessoa idosa, quando institucionalizada, é uma outra reflexão que a gente está fazendo, e agora a gente, na última plenária do Conselho Municipal, possivelmente nós vamos aprovar uma resolução que regulamenta o artigo 35 do Estatuto do Idoso, regulamenta o uso do benefício do idoso nas ILPIs, porque além de ser institucionalizada, ela entra para dentro de um lugar onde ela não tem autonomia sobre o mínimo, imagina o cenário, você sai dessa casa, do seu bairro, da sua família, você vai para uma instituição e começa a conviver quase que obrigatoriamente com novas pessoas, não, tudo bem, vão seguir a vida, é o contexto, aqui eu estou protegido, eu estou livre de violação, porque enquanto pai é filar, eu ia buscar idoso, era debaixo da cama, com frio, porque caiu da cama, não soube levantar, rolou para debaixo da cama, isso acontece, as pessoas que estão institucionalizadas, elas vivem um cenário terrível, então a gente tem que ter muito cuidado também para falar das instituições de longa permanência para pessoas idosas, porque elas são importantes também, mas a gente precisa abrir o leque, então a gente precisa regulamentar o uso do benefício pela instituição, a gente precisa gerar, porque o recurso gera autonomia, os cenários de apropriação indébita foi retirada de autonomia da pessoa idosa, quando ela acontece dentro do domicílio e quando ela acontece dentro da instituição também, é importante a gente regulamentar também a nível de Estado esse contexto, da utilização, o que pode e o que não pode ser usado, com pelo menos os 30% para a pessoa idosa institucionalizada, para que ela tenha pelo menos a escolha do que eu quero fazer o que eu quiser com esse recurso. Recurso é autonomia e é importante a gente entender as pessoas em qualquer situação enquanto cidadãs. Todos os membros da família que tratamos aqui nessa mesa são cidadãos e nós, enquanto brasileiros, a gente precisa respeitar uns aos outros nessa dinâmica de compreender e promover a vida sem julgamentos e mais com atitudes modernas, refletidas e mais coerentes para a cidade. Muito boa tarde a todos. Obrigada, Leandro. A gente vai ouvir o Felipe Willer, ele é do presidente do Movimento de Luta para o Idoso de Minas Gerais. Só antes do Felipe, a gente também, normalmente na audiência, a gente passa um papelzinho para quem quiser falar. depois da fala dos convidados, a gente abre para os debatedores também, que são vocês, e aí a gente vai passar um papelzinho, quem quiser falar, só dá o nome que a gente chama para fazer uso da palavra, está bom? Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde à mesa. Em nome da deputada Leninha, eu quero cumprimentar a todos. Eu não vou fazer uma apresentação bonita, que é igual o Jorge fez aqui, até como ouvinte, falou de cada um. Parabéns também, deputado Marquinhos, conheço a Carboneta. E já vou começar com um dado. O Varo de Aquitioia sofre de êxodo. êxodo. É hoje, em Minas Gerais, o local onde mais se tem número de velhos, proporcionalmente com a população, porque, por falta de oportunidade, os jovens migram. Então, acho que o Vale, e eu tenho um carinho muito especial, sou tomador tesourinha, dama, de todas elas. A outra observação que eu faço é que eu fiquei velho, trabalhando em prol de idosos. Comecei com 30. E, pela primeira vez, eu estou assentando em uma mesa onde eu sou mais velho. com certeza. E, como idoso, o único idoso que está aqui falando por vocês, por nós. Fui presidente do conselho duas vezes, sou membro hoje do conselho, ainda sou conselheiro do Conselho Estadual do Idoso, fui coordenador, fui superintendente de Direitos Humanos, onde trabalhei também todas as temáticas. E, ontem, pensando o que eu ia falar aqui, eu sabia que todos que viriam iam falar sobre os dados situacionais, toda essa situação que vivemos de violência. Aí eu falei, poxa, eu vou lá falar dos números que mais de 78% da violência é intrafamiliar, vamos falar de política pública, vamos falar de LPI, o Leandro falou bem ali de LPI, só que LPI, gente, não vai acabar, o que nós temos é que normatizar, tem um trabalho maravilhoso do IPEA e da fundação, esqueci o nome da fundação, da Camarano, sobre o que não vai acabar, e é lógico que não vai acabar, se hoje nós temos famílias que têm até 10 filhos e vamos ter famílias que não vão ter filhos nenhum, quem vai cuidar daqueles velhos? Eu queria que aqui estivesse cheio de jovens também, porque quando nós falamos aqui, nós não estamos falando para nós somente, não. Nós somos senhores, hoje, de ensinamento, eles que estão vindo, que estão criando um mundo novo, muito doido, onde a tecnologia troca o diálogo, você chega em casa, você tem os filhos falando com os outros filhos pelo celular, pelo WhatsApp. Então, isso, essa nova família, e nós não podemos ser hipócritas, que ela não exista, as novas formações familiares, e também não podemos deixar isso de lado. As pessoas de orientação sexual iguais que hoje mantêm filhos, nós não podemos, isso é real, isso é real. Para muitos, choca pelo que viveu, mas isso é real. Então, eu acho que nós temos que sair desse lado do bonitinho e vir para o mundo real. E o mundo real é que a velhice deixou de ser aquela questão que nós tínhamos, de que vamos trabalhar e vamos chegar na velhice e vamos curtir a vida. A velhice real não é essa. E pessoas, eu quero colocar aqui, eu sou péssimo para tempo, já vou falando, e aqui eu vou fazer o estatuto, eu trouxe o estatuto, eu sou idoso. Nós temos pessoas visionárias, uma delas, que eu respeito, é o professor Luiz Pimenta, que em 1970, antes dos anos 70, em 1967, quando foi convidado para participar de uma mesa, falou assim, eu me recuso a sentar em uma mesa que não tenha ao menos uma mulher, que o mundo será delas. 67. Esse mesmo professor Luiz Pimenta, em 1986, ele pegou 88, 88, 88, 88, 90, falou assim, o mundo vai envelhecer e o país não está preparado porque nós não temos uma cultura de envelhecimento. E antes de morrer, ele voltou a repetir, continuamos sem ter uma cultura de envelhecimento no país. por isso que, quando a gente fala sobre envelhecimento, a gente fala para velhos. E aí? E quem promove e provoca violência está onde? Aí, uma vez por ano, a gente faz uma sensibilização sobre violência. Uma vez por ano. Aí vem todos os números. Aí eu fui acompanhar os números. Desde 2003, nós temos números aqui no governo do Estado, que tinham o Disque Direitos Humanos, que foi quem norteou a criação do Disque 100, que foi quem capacitou o Disque 100 e que acabou. E, desde lá, a violência vem crescendo e, desde lá, desde lá, ela é intrafamiliar. aí nós vamos chegar e eu estava lá na prefeitura e eu acompanho os municípios, eu acompanho outros, eu faço algumas viagens e tal, e eu escuto assim, nós temos que trabalhar em rede. Aí nós criamos a Renade e fizemos a segunda, você estava lá, Rodrigo, na segunda conferência. Segunda conferência, avaliação da Renade, ela não existia, ela veio existir agora, de pouco tempo para cá. Mas a... E eu queria até que o Bertoldo estivesse aqui, eu chamei de Bertoldo, porque o doutor Bertoldo, nós temos um nível de amizade, de conhecimento, talvez uma amizade mais antiga. A doutora Simone Montes, em 2004, criou todo um fluxo em rede de proteção. E eu vou lá na prefeitura, aí, de repente, como é que foi o final lá da apresentação do dia que eu ofereço, descobrimos que temos que trabalhar em rede. Eu falei, meu Deus do céu, nós estamos descobrindo tudo de novo. Nós vamos descobrir o Brasil novamente. Temos que trabalhar em rede. Por que ela não funciona? Porque tem que ter alguém para chamar essa rede. Na criança e adolescente, na exploração sexual de criança e adolescente, no trabalho infantil, quem chamava era o Ministério Público. era ele que orientava. E a doutora Simone fez isso com o idoso. Chamava as políticas públicas, colocava lá dentro, dava o fluxo e chamava para as reuniões. Aí, vamos lá. Nós estamos falando aqui sobre violência. Então, vamos para outros tipos de violência. A violência institucional é aquela que é calada. Mas vamos para algumas. Vocês sabiam que 22% dos idosos de Minas Gerais são analfabetos? E a maioria está na área rural? Não, não sabia. Então, como é que a gente vai levar direito ao senhor do direito que não sabe ler? se o direito já não chega e não chega, gente, não precisava ter estatuto, não. Se a Constituição tem o artigo 5º, tem os direitos fundamentais. Se os direitos fundamentais e o artigo 5º fossem seguidos, esse país seria outro. É maravilhoso o artigo 5º. E são direitos fundamentais. Aí nós temos as políticas universalizadas. Vocês sabiam que tem uma política nacional de atenção à saúde do idoso? Vocês sabiam que Minas Gerais tem a política estadual do idoso e existe a política nacional? Nós temos política de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa? O Código Civil já prevê penalizações? O Código Penal já prevê penalizações? E nós criamos estatuto. E que não é implementado e que a maioria dos idosos não sabe e não conhece. E nós estamos falando de violência. Vamos falar de mais violência. 68% dos idosos mantêm os lares e ganham até dois salários mínimos. O filho separa, volta para casa. Logo, logo, ele está dormindo no quarto da mãe, porque os pais são bonzinhos, todos são ótimos. Nós somos. É porque nós somos de uma criação, assim, gente. E essa nova geração não vai ser assim, já não é assim. A nossa criação é assim, é afetiva. Por isso que esses números são mentirosos. Eles são muito maiores do que eles estão ali. Nós não vamos denunciar filho. A afetividade que nós fomos criados não permite que a gente faça isso. Somos burros. Aí vamos para mais violência. Cabe ao Conselho Estadual do Idoso o controle social? Não, eu vou até falar de uma, um empréstimo assignado. Quando a gente fala lá do financeiro, o motivo é um empréstimo assignado. Qualquer um pode tirar. O cara fica do seu lado lá. Vamos falar de outro. Quando você está sentado na sua poltrona de ônibus, eu não vou falar nem quando. Tem uma pessoa lá, você chega para acertar, e fala assim, velho. Pô, eu trabalho o dia inteiro. Só jovem que trabalha. Nós não estamos tendo que voltar para o mercado de trabalho para sustentar aquela família que o filho voltou e ficou deprimido e não consegue mais trabalhar. Quem volta para o mercado de trabalho? Somos nós. Então, vamos mais. Aí a gente chega lá no Conselho, e vou dar uma crítica aqui na casa. Essa casa, em 2006, mais ou menos, criou a primeira frente de atenção à pessoa idosa. O bom da gente ficar, ver que a gente tem histórias. Aí cria a primeira frente. Uma reunião, lançamento. Aí, logo depois, passou, o deputado não foi reeleito, cria-se outra frente. Uma reunião. Cria-se outra frente. Outra reunião. Aí criamos a comissão especial. O dia do lançamento, não podia ser aqui, não. Era tanto velho que teve que ser lá na frente. Umas quatro reuniões. Aí viemos aqui para falar sobre violência, que é o transporte intermunicipal do idoso. Deputado, doutor Jean, adoro. Mas o que acontece quando a gente faz audiência pública? A gente espera um retorno. Eu estive com ele. Ele falou, Felipe, a gente manda para frente também. E o retorno não vai vindo. Aí a gente veio para uma audiência pública também sob violência. E que depende, e que perpassa toda uma política pública. A gente chega lá no conselho, o conselho tem uma cadeira da Assembleia Legislativa. Eu conheço o conselho desde 1998. Na verdade, teve três deputados que foram em plenárias. Três. Um foi em uma. Para falar a verdade, cada um só foi em uma. E o conselho é de 1998. Olha só. Um dormiu na cadeira e caiu. Eu não vou citar nomes que não têm a ver. E nesse último pleito, para falar a verdade, eu nem sei quem era o nomeado pela Assembleia. Que eu acho que não tem que ter cadeira lá. Porque já é função. Igual o Ministério Público não tem que ter porque já é função. A Assembleia também não. A Assembleia tinha que ter interesse de participar. Os deputados tinham que querer estar lá para saber o que é a necessidade, para poder estar aqui legislando em favor dos idosos. Quer mais violência? Nós criamos o Fundo Estadual do Idoso. Nos últimos três anos, o Conselho Estadual não sabe quanto tem no fundo. E nós liberamos esse ano para fazer uma conferência e parece que não tem dinheiro no fundo. E que não foi destinado aos idosos. Conforme está aqui, já até conversamos um pouco sobre isso, não é, Rodrigo? O Rodrigo está aqui, que é ex-presidente. E nós vamos fazer a conferência, que é a conferência que é a avaliação da execução das políticas públicas em prol do idoso. É lá que também vai acontecer, é lá que foi criada a coordenadoria, é lá que foi criado o combate à violência contra a pessoa idosa. É tudo em conferência. É lá que nós avalíamos e criamos. E vou te falar, a primeira conferência pediu a coordenadoria, nós só conseguimos montar em 2014, 2012. A primeira foi em 2004. E nós vamos repetir um monte de propostas esse ano. O Rodrigo, que está lá mais tempo também participando, nós vamos repetir um monte. Então, eu fico vendo, e já para terminar, nós temos hoje, a cidade amiga do idoso, eu acho que nós temos, que ele é um pé, porque quando a gente fala de violência, nós vamos falar da violência também que passa pela política pública. A linha da... Nós vamos ter hoje uma grande violência, só para voltar um pouquinho, senão não vai dar tempo, que é a reforma da Previdência. Eu tenho alguns números aqui que podem justificar a reforma, e não vou falar que eu sou contra. eu vou falar que, primeiro, a Previdência não é deficitária. Se a gente analisar os anos, desde a criação dela, em 1969, todo o dinheiro que foi tirado dela, desde então, e que ela financia a saúde, ela financia a assistência, dentro da Previdência Total, e não achem, ah, ela não vai diminuir, porque eu já estou velho, eu já estou aposentado. Outro dia eu falei, numa conferência, que eu fui dar palestra, o seguinte, o seu marido é vivo? É. Aí uma senhora, é, eu falei, que legal, ou torce para ele morrer antes da reforma, ou torce para ele ficar vivo. Porque, se ele morrer depois da reforma, a senhora só tem, a senhora vai ter que optar, entre a aposentadoria da senhora, ou a dele, e se tiver a dele, é só 50%. Quando a gente já não tem mais a farmácia popular, que é outra violência, que é outra violência, como é que nós vamos comprar remédio para viver? Uma senhora de 80 anos falou que é mais barato fazer cemitério do que manter velho. Eu estou começando a acreditar na penha. Então, eu acho que esse momento aqui, ele tem que ser dado continuidade. E nós temos que criar, Rodrigo, já foi criado, quando eu estive lá, eu criei, depois o Dilson criou, o conselho referendou tudo, e nós não conseguimos, nem no governo que eu trabalhei, nem no governo que o Dilson trabalhou, o plano. Se a gente não tiver um plano que dê ação, meta e o recurso, nós não vamos estar aqui avaliando nada, nós vamos estar todo ano vindo aqui e falar que nós precisamos de sensibilizar. Eu trouxe aqui, e vou deixar com o marquinho, esse é o primeiro. Tem um outro pronto, de 69 páginas, esse é um mini planinho de enfrentamento à violência, ele é mais velho, ele é mais simples, ele é mais rápido, ele foi escrito pela professora Minayo. E tem um mais complexo, que é em função da Renade, que nós também levamos para o conselho, esse foi aprovado no conselho, e tem outro, e tem o plano estadual de até só a pessoa idosa. Mas, gente, nós temos, e vou falar, depende de nós, nós somos hoje 3 milhões e 600 mil idosos no Estado, nós temos capacidade de eleger praticamente toda essa casa e toda, e deputado federal, e pelo menos os dois senadores. se nós não corrermos, se nós não formos lutar por nós, aí fala, de novo eu lutei minha vida toda, se não for assim, gente, depois nós vamos chorar, porque depois da reforma da Previdência vem a reforma da saúde, aí, só cemitério, só cemitério, porque nós vamos ter na reforma da saúde, a saúde com co-participação, e nós vamos ter que pagar por ela. Porque na hora que acabar a Previdência, vai onerar a saúde, aí a desculpa, aí a saúde não anda por conta disso. E não adianta agregar anos à vida, se nós não estamos conseguindo dar vida aos anos. beijo no coração de todo mundo. Obrigada, Felipe. Obrigada ao Felipe e ao Willian, ele passou realmente do tempo, mas também a gente passou o papelzinho para as inscrições, aí no plenário, vieram menos do que a gente imaginava, então, a gente vai ter possibilidade de retornar também aos convidados, mas a gente, antes de encerrar a mesa, nós temos feito isso, viu, Roberto? Você vai desculpar, Roberto? Rodrigo, desculpa, Rodrigo. Normalmente, quando a gente convida o governo, a gente pede os outros órgãos para falar e deixa o governo por último, para dar boas notícias, ou, pelo menos, para aspectar um futuro melhor no sentido de política pública, e é por isso que você será, pelo menos na mesa de convidados, o último a falar. Então, o Rodrigo é coordenador especial de direitos da pessoa idosa da CEDES. Isso, muito boa tarde a todos e a todas. Realmente, agradecer o convite, já cumprimento aqui o deputado Marquinhos Lemos, a deputada Leninha, agradecendo aqui esse espaço para que a gente possa começar a discutir essa nova gestão, esse novo governo, para que a gente possa realmente buscar novas ações. Quero também dizer que a CEDES está de portas abertas, de antemão, a coordenadoria da pessoa idosa está disposta a ouvir, a produzir e começar a colher os frutos desse espaço que a gente está começando neste novo ano. Bom, falar depois de todo mundo é sempre um grande problema, porque todo mundo já basicamente falou aquilo que a gente conhece, que a gente sabe. Mas, realmente, o que todos falaram aqui realmente dá a entender de que nós precisamos de sair do papel. Chegou o momento que a gente precisa de começar a pensar do exemplo que nós estamos na quinta conferência estadual, alguns municípios na sua terceira, na sua segunda, na sua primeira ou até mesmo a quinta conferência, e muito daquilo que foi proposto na primeira conferência, ela retorna agora nesta conferência. Isso significa o quê na prática? Significa que as políticas elas não foram bem-sucedidas ou não foram colocadas em prática. Então, esse é o desafio, eu não vou falar de números mais, apesar que em algum momento eu vou ter que passar por isso, mas realmente dizer que nós estamos trocando o pneu do carro com ele andando. Porque é um desafio para essa política, quando a gente fala na questão da violência, e aí eu vou acabar entrando nos dados que os colegas passaram, e aí é preocupante quando a gente fala de ILPI, quando a gente fala de Centro Dia, a literatura recente agora tem demonstrado essa questão, por exemplo, do cuidador, do cuidado, alguns anos atrás, ele era praticamente a mulher, mas isso já mudou, porque essa taxa de natalidade tem diminuído, o número de mulheres no mercado de trabalho tem aumentado, não é, Lelinha? Nós estamos aqui falando exatamente disso, a mulher empoderada, como a mulher tem saído de casa para iniciar seus trabalhos, tem iniciado sua luta, o que acontece? Essa mulher já não é mais aquela que lá atrás estava como principal cuidadora. E aí é o grande problema, porque como a gente tem essa diminuição, automaticamente a gente tem o descuidado, a gente não tem com quem contar. E aí essa questão do cuidado entra muito nesse aspecto da ILPI e do Centro Dia. que eu discordo um pouquinho quando a gente fala que lá na assistência, os coleguinhas da assistência, dizem que, em último caso, só que nós vamos ter que rever, nós vamos ter que repensar essa política. E o Estado vai ter que começar a pensar como criar alternativas, e aí que nós temos que entrar nessa intersetorialidade, começar a tentar encontrar caminhos para realmente tornar isso efetivo. Porque é um mal necessário, olhando desse ponto de vista, porque, na verdade, essa instituição permanência hoje, quando a gente fala dela, quando eu falo de ILPI ou falo de asilo, o que que passa pela sua cabeça em primeira mão? É um lugar abandonado, onde as pessoas são largadas. Acontece que nós temos que entender que existe uma legislação. É pouco. A Resolução 283, o Decreto 73, que fala um pouquinho de Centro Dia, de ILPI, mas a gente precisa começar, eu acho que, trazendo o que o Estado pode fazer, e a gente precisa começar, sabe, Rodrigo, pensar e discutir isso, sabe, Leandro? É como que o Estado pode criar alternativas para a gente poder falar sobre ILPI e Centro Dia dentro do Estado de Minas Gerais. E por que não o Estado ser o porta-voz disso? A gente precisa de começar a pensar. Não dá para a gente falar que a ILPI é fragilizada. A gente precisa começar a pensar em como que ela vai se tornar uma instituição forte, capaz de atender essa população que cresce. Voltando aos números, nós estamos hoje com 32 milhões de pessoas idosas. Nós esperamos, o Rodrigo sabe disso, e o Leandro também sabe disso, que nós, os dados do IBGE levavam o quê? Que 2020, Marquinhos, deputado Marquinhos, em 2020, nós teríamos 25 milhões, aproximadamente, de pessoas idosas, são os dados, nós chegamos a casa dos 32 em 2020, ou seja, um crescimento muito maior do que nós esperávamos. e aí a gente vai começar a não mais esse espaço só de debate. Eu corroboro muito com a ideia do Felipe, que a gente só, ano após ano, sabe, Deus, esqueci de te agradecer também, Deus, é o nosso companheiro de longa data, e dizer que há muito tempo a gente está nessa política e há muito tempo a gente vê os mesmos discursos. Me permita dizer dessa forma. É porque a gente vê os discursos. Todo 15 de junho a gente lembra da violência se a gente traz os dados. Mas a pergunta é, e aí eu estou falando aqui como uma pessoa que quer, eu estou dizendo que nós estamos lá no Estado, mas por que não pensar dessa forma, mesmo sabendo que as condições financeiras não são as ideais, mas nós sabemos que existem mecanismos. Então, como pensar nisso? Como trazer estratégias para debater essa questão que está relacionada ao acolhimento dessas pessoas? Quando o Marquinhos... Manter a autonomia desses espaços. Quando o Marquinhos traz aqui a questão do BPC, e aí a gente vai começar a analisar. Eu fiz uma análise rápida, até porque eu imaginei que essa fala ia ser colocada, o BPC, que é essa proposta, que talvez não vai, eu acredito que não vai passar essa proposta, mas ela traz um retrocesso gigantesco, e ainda mais, te digo, porque se uma proposta dessa passasse, permita-me dizer que a violência contra a pessoa idosa ia aumentar, porque nós temos os dados, e o Felipe trouxe ali, que 60%, se eu não me engano, é isso, das pessoas idosas são aquelas que são arrimos de família, que cuidam do seu lar. E onde geraria a violência nesse aspecto? Uma redução drástica nesse valor, uma redução que traria para essas pessoas idosas uma insegurança completa, de riscos de que esse jovem, aquelas pessoas que estão ali no ambiente familiar, não conseguiriam entender esse processo. Então, a gente precisa realmente trazer essas discussões. Falar dessa política, da pessoa idosa, é algo que a gente vai ter que realmente, como eu disse, sair do papel. Passar a pensar conjuntamente, quando a gente fala, se eu fizer uma pergunta aqui, a maioria daqui, se não me permite, são idosos, mas se a gente perguntar aqui, quem é da saúde, por exemplo, que está aqui representando? Tem uma lá representante. Educação. Tem um representante. Esporte e lazer. Cultura. Está lá. Ótimo. Assim, são os representantes. E a gente precisa começar a pensar exatamente como atingir essa população na cultura do envelhecimento. O que é essa cultura do envelhecimento? É exatamente fazer com que a sociedade, na sua base, e isso aqui que eu estou falando não é utópico, não é. A gente precisa de começar a pensar como fazer isso. Por meio da educação, por meio do esporte e lazer, por meio do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que está lá na ponta, que atende esse indivíduo de certa forma, o PAIF, desculpa, o CREAS, que atua lá diretamente nas violações de direito. Então, nós temos que começar a pensar em como intersetorialmente discutir essa política. Agora, vai caber a quem? E aí eu me responsabilizo, porque vai ser assim, em Deus. Eu me responsabilizo. A gente precisa de começar a discutir. Nós temos um planejamento e nesse planejamento a gente propõe que a gente comece a discutir de que forma transversalmente a gente vai atingir a educação. De que forma transversalmente a gente vai discutir a questão da cultura, da saúde, que já está muito à frente. A saúde está bem, já tem uma política nacional lá de 2006, já está bem avançada em relação a essas questões. mas a gente precisa começar a discutir, se aproximar. Porque a violação de direito, desde 2011, quando o Disque 100 foi passado a ser nacionalmente, a gente só viu o aumento. E o que nós fizemos até agora? No aspecto prático, no aspecto de promoção de políticas efetivas. ter um plano estadual de combate à violência é importante, mas os atores precisam de começar a pensar, articular e comentar. Porque a gente está, parece até que a gente está falando a mesma coisa, sabe, Felipe? Mas, que tal? Eu convido a vocês, Felipe, aí eu digo o Dilson, o deputado Marquinhos, o deputado Marquinhos mesmo, a Leninha, a trazer essa discussão com mais frequência e o Estado também começar a produzir isso, nós nos articularmos para começar a pensar em como colocar essas políticas mais para frente. A gente sabe que a política da pessoa idosa, ela é recente no Brasil, década de 90, estava na Constituição de 88, artigo 229, 230, depois ela vem ali em 1994 com a política nacional do idoso, que foi criada ali em 94, depois de 2003, que é um retrato basicamente da política nacional criando o estatuto da pessoa idosa. Mas o que é literatura? o que é que os estudiosos, a gente que está ali aprofundando, diz que nada, quase nada saiu do papel. E essa é uma verdade. Porque eu sou do município de Contagem, então só para vocês saberem, eu fiz esse levantamento em Contagem. Vamos lá, vamos pegar aqui as proposições da conferência, por exemplo, dos anos. E aí eu digo, 90% não saiu do papel. Então nós precisamos pensar. E eu acho que a Assembleia Legislativa, eu acho que o governo federal, o governo estadual, o governo federal, a gente precisa estar juntos para que a gente possa realmente discutir essa política e avançar nesses aspectos. Eu quero deixar, eu falei pouco, eu acho que eu queria falar um pouquinho sobre isso, mas quero deixar aqui o nosso espaço, a coordenadoria da política da pessoa idosa, deixar o nosso contato, quer dizer, na verdade eu não tenho o contato que agora é de cabeça, mas o telefone eu não tenho de cabeça, mas enfim, é só entrar no site da C10, que vocês vão encontrar lá a coordenadoria da pessoa idosa, a 3916-7999, está ali o anterior que vai saber mais do que eu, 33-3916-7999, deixar esse telefone, façam contato conosco, vamos dialogar, porque isso é extremamente importante. Quero agradecer a vocês e dizer que estamos abertos aí para a discussão. Obrigada, Rodrigo. A presidência agradece, então, aos convidados pelas informações prestadas e a gente vai dar início aos debates. Todas as manifestações deverão ser feitas utilizando aquele microfone, ao iniciar a sua fala, o participante deverá informar seu nome e a entidade que está aqui representando. A gente gostaria de convidar, então, o Dilson José, da SHIB. Dilson, posso só quebrar o protocolo, que eu lembrei de uma coisa. A doutora Danúbia estava grávida, perto de ganhar, nos dias de ganhar menino. Então, eu quero crer que ela não veio em função, possivelmente, disso. Eu não tenho procuração para justificar, não, mas eu estou lembrando, Leandro. Lembra, Lara? Desculpa, Dilson. Não, Felipe, obrigada mesmo. A doutora Danúbia, que é da Delegacia de Divisão Especializada em Atendimento, à Mulher e ao Idoso, de fato, estava prevista, não compareceu, e foi bom você ter registrado, que provavelmente também é uma pessoa com compromisso com a causa da pessoa idosa. Boa tarde a todos e a todas. Na realidade, queria agradecer a todos os amigos que lembraram da gente, porque, pelo fato, a gente já está trabalhando com a política da pessoa idosa há muitos anos, no município de Belo Horizonte, na região metropolitana, e no estado de Minas Gerais. Quero agradecer muito o deputado Leninha e o deputado Leninha e o deputado Marquinho de estar abrindo esse espaço aqui para fazer a discussão da política da pessoa idosa no estado de Minas Gerais. Eu queria dizer o seguinte, aí muitas vezes a gente lembra, a todo mês de junho é o mês da violência, a gente volta aqui para dizer isso. Aí eu queria dizer para vocês assim, gente, muito foi feito, mas tem muito para fazer. Se a gente pensar na perspectiva do Estatuto do Idoso, é de 2003, nós vamos ter 16 anos do Estatuto do Idoso, e quando o Cabral colocou a caravela aqui, já tinha idosos na caravela de Cabral, então é muito pouco tempo que a gente discute a política do idoso. E quando a gente vem para cá e acha que, de fato, a gente pensa que a gente está enxugando o gelo e não fez nada, muito foi feito, mas tem muito para fazer. Eu tenho o prazer de ter ajudado a escrever o programa, juntamente com Cristina, com Cristina, sete pessoas na prefeitura, o projeto Maior Cuidado, e o projeto Kit Casa Segura também, que acabou virando o Kit Banheiro Seguro, de ter participado da luta lá do centro de referência. Muitas vezes, a gente passa do pressuposto que nada foi feito, mas muita coisa foi feita. Nós temos um grupo grande aqui do CRAS. A gente vê o trabalho que os CRAS fazem na perspectiva da pessoa idosa lá na comunidade, os 33, há quase 35 CRAS, nós já estamos chegando em Belo Horizonte. No interior também, a gente caminha, a gente vai vendo os avanços que foram feitos. Se a gente pensar a perspectiva hoje, que nós pensamos, quando criamos o projeto, de ter 700 pessoas cuidando do idoso dependente ou sempre dependente em casa, e nós só conseguimos o recurso para fazer com 200, mas já é um avanço. O Kit Banheiro Seguro, você pode, a maioria dos idosos acaba acidentando dentro de casa, no próprio banheiro, e você conseguir reformular esse banheiro de mais de mil pessoas, é um avanço. Então, a política, de fato, ela tem avançado. Porque, na realidade, em 2020, nós já vamos ter 40 milhões de idosos, hoje nós já temos 32 milhões de idosos. Então, a gente parte do pressuposto que o idoso está caminhando muito rápido e as políticas andam muito lento. Então, nós já avançamos muito mais tempo que avançar mais. Quando a gente pensa na perspectiva que nós temos 853 municípios, menos de 400 tem conceito do idoso, então, dizer, quem vai fazer a discussão do idoso na ponta? Então, de fato, eu quero agradecer Lenin, deputado Lenin, deputado Marquim, de abrir esse espaço para a gente, e essa discussão não é discussão só nossa aqui, não. Como também tem a TV Assembleia, essa discussão está chegando em todo o estado de Minas Gerais. Então, dizer que todos os dois são deputados de primeiro mandato, estão aqui chegando com essa vontade e dizer também que o grande papel da Assembleia também é de ser provocado, quer dizer, é de ser provocado, é de pedir audiência. De fato, quando a gente fala e construiu essa rede, eu sei que, de fato, tanto o deputado Lenin e o deputado Marquim vão estar disponíveis com a gente, e nós, eu acho que nós temos que aqui fazer um compromisso de fazer um grande grupo de continuar essa discussão junto com o estado de Minas Gerais para pensar essa política para o idoso. Então, de fato, em 2040, gente, em 2050, nós vamos ter mais idosos que crianças e adolescentes. Que cidade é essa que nós queremos, não é verdade? Então, nós temos que pensar essa discussão. Queria agradecer a bancada pela participação e dizer que nós temos que serrar a carreira, porque a gente discute política de idoso não para quem está idoso, não, é para quem vai ser idoso, quer dizer, qual que é a velhice que a gente pensa em cada um de nós. Então, muito obrigado a todos e dizer que nós estamos à disposição para a construção dessa política da pessoa idosa em todo o estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Viu, Marquinha e Leninha? Obrigada, Gilson. A gente vai ouvir o Luiz do Mosaico, Luiz Antônio Zanon. Gente, boa tarde. Cumprimentando aqui todo mundo, estou cumprimentando a mesa. Eu sou jornalista e eu queria falar aqui sobre o aspecto... Primeiramente, eu queria começar rendendo a homenagem a um personagem que eu acredito que muitos aqui conheceram ou ouviram falar. Um grande humanista que eu conheci na minha vida, Vicentão, morreu há quase três anos, com 84 anos, morreu um dia antes de fazer aniversário. E o pessoal da política, o pessoal que militou no meio social, tudo aqui em Minas, Vicente é conhecido no Brasil inteiro. Uma vida maravilhosa. O Vicente, até pegando carona uma coisa que o Felipe falou aqui, sobre essa questão do tratamento dos idosos, eu almoçava com o Vicente todo dia, era como se fosse um pai adotivo para mim. E ele falava uma coisa sempre o seguinte, Luiz, se qualquer pessoa te falar que é ista, 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 qualquer ista, que a pessoa te falar que ele é, mas se ele não te falar que ele é humanista antes, não acredita nele não, porque ele não é nada do que ele está falando. e Vicente, para quem não conheceu, para se ter uma ideia, coisa rápida, teve mais de 300 filhos adotivos nas favelas de BH. Fazia comida para mais de 100 famintos no barraco dele todo dia, numa época muito mais difícil do que hoje, inclusive, além de outros feitos aí. Mas, para não alongar muito, então, estou rendendo uma homenagem a Vicentão, ele morreu, estava começando, inclusive, um roteiro para fazer um filme da vida dele, uma vida fabulosa, um grande humanista. E eu queria falar aqui de um senhor, eu deixei com várias pessoas aqui, o pessoal que cantou, que apresentou, vou deixar, tenho aqui para deixar com vocês também, uma matéria que eu publiquei com um senhor aqui de Belo Horizonte, que é o morador de rua mais idoso do Brasil, e, possivelmente, nas condições dele, do mundo. Nasceu nas ruas em Belo Horizonte, em 1916, na região do Viaduto de Santa Tereza, que nem existia, ele nasceu em 1916, o Viaduto de 1929, e dedicou, passou a vida quase toda nas ruas, e dedicou a vida dele em vastíssima medida a tirar crianças da prostituição, sempre teve nas ruas de BH, e aqueles perdidos, trincados, vamos dizer assim, de droga, de alcoolismo. Inclusive, eu até ajudei ele a tirar, participei para ele conseguir a louça, a doutora Júnior, ajudou ele, a da Defesoria Pública, ajudou ele a tirar a documentação, mas por que eu estou falando do seu Joel? Porque o ser humano é um ser simbólico. Ah, só uma coisa aqui que eu estou ouvindo o Rodrigo, lembrei, no março do ano passado, o pessoal do governo Pimentel, o pessoal da CEDES, do trabalho, e da CEPLAG, marcaram comigo, me buscaram em casa, nós buscamos o seu Joel na pensão que ele está hoje, e tivemos uma reunião no governo, na cidade administrativa, para formular, para ele, a experiência de vida dele, ajudar a formular políticas públicas para o setor. O seu Joel, só para vocês terem a ideia, foi escravizado no Mato Grosso, numa fazenda que foi trabalhar, extremamente torturado, incendiado nas ruas de Biaguel, foi o único sobrevivente daquela chacina ocorrida na época do Índio Galdino, em Brasília, em 97, aqui perto da escola de medicina. Ele tinha perto de cerca de 80 anos, quando mataram incendiados quatro moradores de rua e uma criança de um ano de idade. Só ele sobreviveu àquela chacina. Só que o seu Joel é uma pessoa que eu acho muito legal, ele está com 102 anos hoje, mas ele não perdeu a ternura. E o ser humano é um ser simbólico, nós somos seres que dependemos de símbolos e tudo. O seu Joel, ele conta tragédias da vida dele, vocês podem ver, eu vou deixar com vocês também, no meu Facebook, tem o link da matéria. A gente ri dele contando tragédias, quer dizer, é uma coisa muito boa, não ficar amargo na vida. Bom, eu estou falando isso e, para encerrar, eu estou, quem queira ajudar, eu ia fazer agora em junho, não consegui, estou tentando para o mês de julho agora. Inclusive, o seguinte, quando ele fez 101 anos, eu o levei na Serraria Sousa Pinto, que os servos e o Cedipac promoveram o almoço para os moradores de rua de Minas Gerais, teve o Fórum dos Moradores de Rua, eu trouxe ele aqui, também, e, então, a mulher do ex-governador conheceu, a Carolina, e eu estou querendo fazer uma festa julina, não seria julina, mas uma quadrilha, vamos brincar com a ideia, uma quadrilha de quatro santos, se quiserem participar, que seria o São João, independente de religião, porque é uma tradição brasileira, São João, Santo Antônio, São Pedro e São Joel, agora que é o santo vivo por tudo que ele fez na vida. se alguém quiser ajudar a fazer, eu estou pensando em fazer, estava querendo dia 6 ou 13 de julho. E uma última informação, eu quero, porque como eu tirei o São Joel da rua, ele não está na rua mais, levei ele até para a minha casa, na época, agora ele está na nossa pensão, mas eu quero render uma outra homenagem também a um deputado aqui da Assembleia, que é o vice-presidente, Antônio Carlos Arantes, que durante vários meses pagou a... me emociona muito falar dessa coisa, minha mãe é idosa também, mas pagou a pensão do São Joel, 700 reais por mês. Eu não teria condição de manter ele em minha casa, eu coloquei ele no hotel, depois ele foi para essa pensão. Então, estou rendendo essa homenagem, Antônio Carlos nunca me pediu para fazer isso, eu até ofereci de fazer, e para encerrar, se quiserem conhecer mais, eu vou deixar aqui, levei a Rede Globo, inscrevi o São Joel no prêmio Bom Exemplo da Globo, dois anos seguidos da Globo, até, infelizmente, na categoria cidadania, não foi aceito o nome dele, mas levei a Rede Minas, a Itatiaia, a própria Globo, apresentei para o Dom Valmour, está tudo no site. Então, finalizando, só para falar isso, alertar para essa questão do lado simbólico do ser humano, que isso é fundamental, você deve trabalhar com cultura, com ser humano, com sentimento, com ser humano, você trabalhando com o simbólico, você consegue, a história humana apresenta isso com fartura, a importância do simbólico, a construção de coisas. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Muito obrigada. A gente agradece, a gente vai fazer um retorno aqui à mesa, mas eu não poderia também de expressar aqui alguns sentimentos com relação a esta audiência. De surpresa, mas também de, não é decepção, mas, enfim, um sentimento de, como as falas, desde a apresentação do teatro, como as falas das pessoas que aqui estão na mesa, já são, estão atuando nesse tema há muitos anos, como que isso me moveu e me motivou a pensar melhor sobre esse assunto. Algo que o Dilson falou, eu e o Marquinhos estamos na primeira legislatura. E eu também, quando vocês falam, eu não sou da capital, mas, por exemplo, quando o Felipe falou das comunidades rurais, de quantidade de idosos que estão na roça, que não produzem mais nada, não tem condição física de fazer roça, mas tem lá a aposentadoria, e grande parte dos filhos também vivem da aposentadoria deles, da quantidade que não tem acesso a nada de cultura, nem de educação, nem de lazer, de entretenimento, nem de esporte. Estão lá, esquecidos pelo sistema, pelo Estado, vamos dizer, de modo geral, esquecidos pela sociedade e de como a gente não tem conseguido, mesmo que o Dilson relembrou, uma série de políticas, eu tenho uma série de programas que vocês falaram que eu acho que é interessante e que está me instigando a pesquisar melhor, a conversar melhor sobre isso. E eu também sou da opinião de que é ruim a gente fazer uma audiência pública e a gente não consegue sair com coisas mais robustas, materializadas, em propostas concretas. Havia perguntado assim, mas e o presidente atual do Conselho Estadual da Pessoa Idosa? E aí eu estou lembrando que o Rodrigo me falou, não está em processo de eleição. Então, foram importantes para mim, do ponto de vista pessoal, mais do que político, de falar, não só falar, que é o nosso caminho, como diz o deputado Marquinhos Lemos, nós estamos nesse caminho, a gente quer se envelhecer, eu quero aposentar, ter o direito de aposentar, eu quero ter o direito de envelhecer, e é lógico que essa falta da cultura, da política do envelhecimento no Brasil, ela é muito clara, mas Minas Gerais poderia ser um Estado de referência da boa política, da política que cuida do idoso, da política que, de certa forma, concretamente, incide sobre as pessoas idosas. E aí é lógico que esses vários projetos municipais, e aí eu fico vendo a realidade do Norte de Minas, por exemplo, são poucos os municípios que, de fato, têm o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, mas em nenhum município, eu me lembro que tenha fundo municipal, em nenhum município, eu lembro que tenha um programa específico para a pessoa idosa. Então, acho que um papel importante que daqui de Belo Horizonte, da capital, não só os conselhos, mas a própria CEDESE pode ajudar, é como é que a gente faz com que isso chegue nos cantos mais distantes do Estado de Minas. Como fazer com que, no interior, a gente consiga, pelo menos, debater essa situação. E como o Junho, eu aprendi também, Junho é o mês lilás, que não só para a gente identificar, mas também a gente prevenir, identificar essa história da política de combate à violência da pessoa idosa, acho que é importante a gente também dar mais visibilidade para isso, pensar em campanhas, pensar como a gente pode ampliar o que já está sendo feito. Mas, então, eu gostaria, então, de passar, então, eu queria agradecer a todos vocês da mesa, de forma, assim, muito especial, pela aula que eu tive agora à tarde, por vocês que aqui também vieram, e podem saber que o nosso mandato e que a gente está aqui para ajudar a servir. E o que depender da gente, nós estamos aqui à disposição. Está certo? Muito obrigada a cada um de vocês. Aí eu queria passar para o proponente, o Marquinhos Lemos, e depois para os demais convidados, para a gente fazer também as considerações finais, e se tiver algum encaminhamento concreto, a gente acolher para a gente votar na próxima reunião da comissão. Eu também só queria reforçar aqui as palavras da colega Leninha e dizer, Filipe, que hoje aqui, com a fala de vocês aqui, isso só dá a gente mais subsídio, até para enfrentar aqui o dia a dia. E eu que venho do Executivo, eu tenho falado isso em toda oportunidade, que nunca fui vereador, nunca atuei no Legislativo, a gente vê muita dificuldade quando chega aqui, porque aqui, como vocês têm falado, fala muito, conversa muito, reúne muito, mas, na prática, o resultado é muito pequeno, quando acontece, é muito lento e a vida está passando. As pessoas estão se envelhecendo, alguns vão, outros vêm, e a gente não vê, na prática, o resultado das discussões, das reuniões, das audiências. Então, eu acho que o que você falou aqui tem, é muito importante, quando a gente vê políticas públicas, primeiro, eu sempre falo o seguinte, tem duas coisas que nós aprendemos na política nesse país, em Minas, e também lá na cidade da gente. Primeiro, é a vontade política, de fazer a coisa acontecer, e, tendo vontade política, é claro, é ter também disposição em colocar recurso financeiro. financeiro, senão, nada vai funcionar. E agora, a nossa preocupação, porque nós vamos ter uma discussão do orçamento agora, para 2020. E o que está sendo colocado lá para isso? Onde está para desenvolver a política? e o nosso companheiro aqui vai poder estar explicando e até defendendo e ajudando a gente, junto ao governo, de ter essa decisão política e, ao mesmo tempo, na decisão política, de ter a disposição em colocar recursos para que as nossas políticas de fato aconteçam. Isso é muito importante. eu queria aqui, por fim, além de parabenizar pela peça, o teatro que foi apresentado aqui, eu acho que uma coisa que o Filipe falou aqui e que, quando eu estava na prefeitura, me incomodava muito, porque, às vezes, a gente só reúne e fala com as mesmas pessoas e para quem não precisava estar sendo o que está ali. Você fala para o idoso sobre um problema que ele já está sabendo, não precisa dele estar ouvindo, ele está querendo a solução. Mas, aí, como eu falava, a gente fazia palestra contra o combate à droga e tal, e, às vezes, quem ia lá, o jovem que ia, era justamente aquele que não estava envolvido, que nem estava vivendo em perigo, em situação que pudesse levar a isso. Então, a gente sempre fala para quem, às vezes, não seriam as pessoas interessadas. então, por isso que eu queria aqui propor a Bete Raso, que está aí coordenando, principalmente o grupo Nascente, Semente, que, se estiver sendo feito isso, eu só tenho a parabenizar. Se não, fica aqui como uma ideia, uma proposta de apresentar essa peça, essas atuações nas escolas, para os jovens, em toda oportunidade, porque é o jovem que vai envelhecer, é o jovem que convive com algum idoso na casa, e que precisa saber disso, e precisa sensibilizar para isso. Porque é ruim quando a gente fica falando de uma coisa que a gente está vivendo, já viveu, e que está querendo uma solução. E a gente sabe que toda política ela pensa para a frente, ela pensa para a frente, mas sempre visando aqueles que virão. Então, a gente tem que ter essa percepção que uma peça como essa deve ser, sim, colocada, apresentada em praças, principalmente em escolas, para que chame atenção. e só para dizer da peça, o que a gente viu ali é que cada um terminou falando que já sabe o lugar para onde deve ir, mas ninguém falou qual é o lugar. Essa é a grande interrogação. Todos sabem, eu acho que é o contrário, acho que a maioria do que foi apresentado aqui sabia que aquele lugar não era o dele mais, mas também não sabia para onde ir. então, às vezes a gente entende que cada um fala, olha, eu já sei para onde eu vou, já sei que o meu lugar não é aqui, mas é importante a gente saber para onde, se é para a porta de uma delegacia para fazer uma denúncia, se é para uma igreja para pedir um apoio, se é nos órgãos de governo para reivindicar o direito ali. Então, é esse lugar que eu acho que a gente tem que começar a definir também para essas pessoas, porque a gente sabe que na maioria, como já foi apresentado aqui, a maioria dos idosos sabem para onde queria ir, mas tem uma maioria que não consegue sair dali. e é isso que é uma das coisas que a gente tem que discutir, sabe que ele está sendo, que ele está incomodando, que ele está sendo uma pedra ali naquela casa e que não tem reação, ele não tem força, ele não sabe como sair daquilo e não tem apoio para sair dali. Então, fica aqui mais uma vez, quero agradecer a nossa presidenta, aqui, a deputada Leninha, por ter atendido o nosso requerimento e por ter esforçado para achar a data, achar o momento para fazer a nossa audiência e dizer a todos vocês que isso aqui só me engrandece e que podem contar com a gente, podem contar comigo, podem contar com o meu gabinete, podem contar com o meu mandato lá e eu já tenho a sorte e o privilégio de ter lá me ajudando, o companheiro Dilso, que está lá no mandato, ajudando, contribuindo com a sua experiência, então, vamos juntos, juntos, porque, com certeza, se tem alguém aqui no meio de todos nós aqui que quer ficar muito velho, sou eu, pode ter certeza disso. Obrigada, deputado Marquinhos, então, vocês estão, tem dois mandatos aqui que, além do Marquinhos, lembra, nós também juntos aí, nessa luta aqui na Assembleia, por mais política, por, sei lá, fazer gestão aqui nos diversos espaços para ampliar e fortalecer as políticas. A gente, podia seguir com as considerações finais? Nós podemos, nem precisa seguir a ordem, talvez pudesse medir lá para cá? Isso, se houver algum encaminhamento, lembrando que, se alguém da mesa quiser propor algum, pedir de providências, requerimento, algum encaminhamento mais concreto para a gente, então, submeter na próxima reunião da comissão. Está bom? Então, podemos seguir dessa forma, porque, na primeira ordem, só o Jorge é que saiu, não é? Isso. Então, podemos, como o nosso compromisso era até as 17, mas, pelo jeito, a gente vai encerrar um pouquinho antes, então, talvez uns cinco minutos, pode ser? Pode ser? Na verdade, agradecer, e eu esqueci de colocar um agradecimento atencioso ao Dilso, que foi sempre parceiro para amenizar pela caminhada ao longo do Estado e o processo de formação também de todos nós que estamos aí nesse processo. Enquanto, percebo que o que discutimos aqui, eu acho que a gente saiu de uma audiência não traduzindo, e a deputada tem muita razão, essas expectativas em encaminhamento, então, a gente precisa pensar, pelo menos o que eu trouxe aqui, a questão da publicidade. a gente pensar no percentual mínimo de publicidade para que leve informação para os que ainda, os que conseguem acessá-la. Mas, quando a gente leva a publicidade, acho que a mídia pode favorecer isso, e o Estado poderia promover um percentual, isso aí, cabe a gente discutir, talvez, no debater, para investimento em publicidade, campanhas publicitárias contra a violência. Nunca é demais estar falando. e a pauta da educação é sempre pertinente estar tratando também, acho que o Rodrigo poderá colocar aqui de uma forma mais específica. No mais, é agradecer a oportunidade, o convite também, e a gente continua, mesmo não o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho fecha agora essa gestão, então, nós estamos em pleno processo de eleições para o Conselho Municipal, as instituições e entidades da sociedade civil ainda podem, até amanhã, se inscrever para participarem do processo de eleição, para compor o Conselho Municipal do Idoso. A eleição acontece para as pessoas idosas nas regionais, hoje teve Pampulha, amanhã tem Regional Oeste, depois de amanhã, Centro-Sul ou Leste, se não me engano. Então, estão acontecendo ainda os processos, informações podem entrar em contato no Conselho, 3277-9865, 3277-9865. E falar que o fundo, ele realmente, ele promove mudanças, ele traz um gatilho diferente, a coordenadoria, o Conselho Estadual, seguindo nessa levada de ampliar os conselhos e fomentar os fundos. Eu lembro que, ano passado, o pessoal de Nova Lima esteve procurando rapidinho já promover a abertura do fundo e de uma forma muito simples e está potencializando o sonho antigo lá, que é o centro de referência em Nova Lima. Então, eu acho que é de extrema importância. Em Belo Horizonte, o Fundo Municipal do Idoso deliberou esse ano 30 milhões de recursos para projetos da sociedade civil, para projetos de iniciativa governamental, em tempos de crise, o marco regulatório, ele foi um ganho muito grande, porque ele favoreceu para que as instituições também participassem, uma participação ativa na vida, no desenvolvimento de políticas públicas. então, conte conosco aí no que pudermos contribuir também junto à política da pessoa idosa. Obrigada, Leandro. Então, vamos ouvir o Rodrigo? É isso. Acho que, pegando um pouquinho o que o Leandro está colocando aqui, acho que um dos caminhos que nós temos hoje é o fundo, uma lei criada em 2014, e que a gente precisa de ter esse fundo mais publicizado. Estamos na coordenadoria de Ocio, e aí eu vou pedir muita ajuda de vocês, porque a gente não constrói nada sozinho, e realmente para que caminhos a gente comece a ter, mesmo que a gente tenha um planejamento, de que forma a gente começa a atingir os municípios, aqueles que não têm um conselho, que não têm um fundo, e nesse planejamento, como que nós vamos conseguir atingir esses municípios? Nós estamos fazendo esse levantamento, ainda não tem o resultado do levantamento, a equipe está fazendo, mas exatamente pensando nisso, porque eu acho que a estratégia dos governos, como nós sabemos, a crise financeira está atingindo, nós temos municípios aí, aqui de perto, tem no noticiário, estou tentando lembrar o nome do município, que está em uma questão da LDO lá, que não consegue aprovar, Rio Acima. Rio Acima. Eles estão lá ligando para a gente, olha, você poderia nos ajudar, nós fizemos o contato telefônico, ajudamos da forma como podíamos, mandamos o Ivanésio lá, hoje, foi hoje ou amanhã que vai acontecer a conferência, mas fizeram a conferência sem nenhum recurso, sem nenhum recurso, mas fizeram a conferência, que é extremamente importante, o nosso técnico está lá fazendo as palestras. Então, veja bem, a gente precisa começar a pensar exatamente como atingir os municípios, que não têm fundo, e não têm conselho, porque nós acreditamos que o fundo é o caminho quando você tem uns municípios em crise econômica, você tem o Estado e o governo federal dizendo aí que nós estamos em uma crise econômica. Então, o fundo é o caminho para que a gente atinge. Então, eu acredito que nós, da coordenadoria, temos um desafio, mas esse desafio eu não quero e nem podemos estar sozinho nele. Nós precisamos da Assembleia Legislativa, nós precisamos dos coordenadores que foram, que estiveram passando, dos pesquisadores, de quem está na ponta, de quem está atuando, e construir. Esse é o nosso desejo. O nosso desejo é realmente sentar. A gente está, tem três semanas que eu cheguei, mas o primeiro desejo que eu tenho é esse, de como que a gente vai sentar para aprovar tudo que a gente precisa de fazer para construir essas políticas. Tudo que nós estamos falando aqui, de articular com a educação, isso tem que estar num plano. E aí está lá, um dos primeiros itens lá, eu estava conversando com o Leandro aqui, aprovar a minuta do plano estadual. Nós temos que conseguir fazer com que ele seja aprovado, a gente tem que atualizá-lo, obviamente, mas a gente precisa de ter essa aprovação para que a gente tenha rumos, caminhos para que a gente possa conseguir avançar nessas políticas. Esse é o nosso desejo. Nós sabemos, nós já viemos de outros, viemos do município, obviamente, já tivemos outras passagens por coordenadoria ou por equipamentos como o CRAS e o CREAS, a gente sabe como é difícil, mas eu acredito que arregaçar as mangas e lutar, a gente consegue avanços para essa política. Esse é o nosso desejo. Então, eu estou colocando esse espaço aqui, estou falando aqui em nome da Subsecretaria de Direitos Humanos, de promoção de direitos humanos, em nome da CEDESI, em nome da coordenadoria, e dizer que a gente quer, a gente quer fazer a construção dessas políticas e avançar o máximo possível, porque, como a deputada Leninha diz, nós podemos ser uma referência, nós podemos ser uma referência de projetos que, às vezes, a Secretaria não consegue executar, mas os parceiros, as entidades conseguem executar, esportivas, Olimpíadas, estaduais, que envolvem a questão dos grupos de convivência nos municípios, por que não? Então, isso está no nosso planejamento, a gente ainda tem uma certa dificuldade de entender aquilo que a gente pode fazer, até onde a gente pode atingir, mas é um aprendizado, a gente vai caminhar nesse espaço que é o espaço do governo e é isso que a gente quer, realmente construir, construir e dar passos, e aí, Dilson, eu concordo com você, muita coisa realmente avançou, a gente for buscar as leis e tudo mais, as coisas avançaram, mas a gente precisa de começar, e aí, quando a gente fala, é exatamente para pensar em dar continuidade. Eu peguei lá um documento, por exemplo, em 2015, vocês lançaram um edital de chamamento público para a consolidação do fundo, mas a gente não conseguiu avançar, então, de que forma a gente vai começar a fazer com que isso funcione? Então, essa é a estratégia, eu digo assim, a estratégia é fazer, publicizar essa questão também do fundo, e o governo do estado tem essa proposta de conseguir, por via telepresencial, videoconferência, não sei como, a gente vai atingir os municípios para que a gente possa discutir com eles e começar a fomentar, em especial, o fundo. E aí, esse novo projeto do governo federal, que, na verdade, não é um novo, esse projeto já é antigo, o Brasil, amigo da pessoa idosa, já vem lá de muitos tempos, criou uma estratégia agora em 2018, é, só que a pergunta que eu faço é a seguinte, eu estou lendo lá os documentos para que a CEDES possa aprovar e assinar o termo de aceite. Acontece que eu pergunto, com que recurso? Com que recurso? Que os municípios vão executar a política? Que é o papel já do conselho, de fiscalizar, a única coisa que eu estou vendo, assim, eu estou fazendo uma crítica mesmo, a única coisa que eu estou vendo interessante é, uma das primeiras estratégias é a criação do fundo e a criação do conselho, isso que eu estou achando que está valendo a pena, mas também o Estado pode contribuir muito com isso. Ok? Eu quero agradecer a vocês, dizer que, desculpa qualquer coisa que a gente falou que não esteja aí dentro da lógica, mas agradecer aqui a deputada Leninha, o deputado Marquinhos Lemos, está aberto, a coordenadoria está aqui sempre disposta a poder contribuir e discutir no avanço dessas políticas sociais para a pessoa idosa. Um abraço. Obrigada, Rodrigo. Vamos passar para o outro Rodrigo, fazer também suas considerações finais. Primeiramente, muito obrigado a todos que ficaram até esse momento e estão nos escutando. Muito obrigado à deputada Leninha, ao deputado Marquinhos, ao Dilson, pelo convite. Eu tenho duas propostas concretas para essa audiência em específico. Em primeiro lugar, embora a gente já tenha comentado aqui que a grande maioria dos casos ficam subnotificados porque os grandes violentadores, a maioria dos violentadores estão no seio familiar, existem pessoas que lutam nesse sentido, remam contra essa maré. Eu gostaria de propor um selo pela Casa Legislativa, as instituições que apoiam, que são amigas das pessoas idosas, um selo aqui pela Casa Legislativa para instituições que apoiam os idosos, que apoiam o projeto nesse sentido, e também a criação de uma comenda ou medalha no sentido de incentivar aquelas pessoas que estão lá na ponta, na sociedade, no sentido de lutar contra a violência, que tem trabalhos belíssimos no sentido da população idosa, criar uma comenda no sentido também de homenagear as pessoas que trabalham com os direitos das pessoas idosas, porque tem que haver incentivo nesse sentido também, e o incentivo da Assembleia seria muito bom nesse sentido. Então, a criação de um selo para certificar as instituições que são amigas das pessoas idosas, que lutam contra a violação de direitos e violência contra as pessoas idosas, e também uma medalha ou uma comenda, isso pode ser num evento, no sentido de homenagear aquelas pessoas que lutam ao longo dos anos aqui em Minas Gerais, no Estado, pela manutenção dos direitos das pessoas idosas. Muito obrigado a todos pela presença, aos que sobraram aqui novamente o friso, pela presença e por estarmos escutando. foi um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Vamos ouvir o Felipe Willen. Bem, eu normalmente tenho o hábito de falar, estou falando por hoje, falar muito, para benizar. Eu acho que aqui nós temos três coordenadores, que já estamos na luta há muito tempo. Presidente de Conselho, são quatro, e você, você, e o... o Rodrigo... o Rodrigo... o Rodrigo é jovem assim, gente, mas ele está desde a primeira conferência, eu lembro dele, mas cabelo, você vai ver, você vai ficar igual o Rodrigo de cá. Já começou. É, eu também tinha cabelo, tá? Acabou. Deputado Marquim, tem um atalho ali, perto da sua terra, ali, que sai lá na minha, lá em Sabinópolis, a gente entra ali, sai lá em Rio Vermelho, ali, por atrás, eu falo que é mais ou menos, vocês fazem parte da grande Sabinópolis. E, deputado Aleninha, só para colocar uma coisinha, lá no Norte de Minas, que pese muitos municípios não terem assim, mas nós temos grandes exemplos lá, que o Estado, que eu, quando eu estava no Estado, eu procurei muito lá. Pirapora, é um grande exemplo em política de atenção aos idosos, Montes Claros mesmo, tem um fundo participativo, tem conselho participativo, já na UBA, um pouquinho para lá, tem conselho, tem fundo. Então, tem muita coisa boa. Mas, como eu tenho que falar aqui, que eu estou aqui representando também a BCMI, da Rita Félix, que tem 80 anos, está viajando por aí, eu sou vice-presidente hoje da BCMI, e, quando a gente fala de movimento de luta, eu não posso esquecer do Carlão, que são dois ícones, junto com a Selene Flora, nessa luta em prol da pessoa idosa. E o Carlão, ele só não veio, porque ele foi operado, então, ele não pôde estar aqui. Hoje eu sou presidente, eu falo que eu sou laranja dele, porque ele é que é o professor. Então, vão mais algumas coisinhas. E eu vou fazer uma proposta. Primeiro, gente, só para acabar de informar, porque eu sou o que mais traz notícia ruim, a AIDS avança mais na população idosa feminina. se isso não é violação de direito, e isso tem motivo. Homem, jovem, ele se acha o super, depois que ele fica velho, ele tem certeza que ele é o super-homem. Então, o que acontece nos nossos bailes? É as mulheres dançando com mulheres e os homens lá fora vendo o bumbum das menininhas. O que isso vai acontecer lá na frente? Eu podia contar o caso todo, que eu conto dele de forma engraçada, é que ele pega a AIDS lá e ele passa para casa, ele morre. E esse é um dos motivos da feminilização do envelhecimento. Ele tem característica totalmente feminina. Mulher se cuida, homem não vai em proctologista, tem medo, mas tem medo de sair do armário, por isso que não vai. A outra coisa que preocupa, que hoje já é um fenômeno, é a drogatização de idosos. Nós temos um caso que nós temos que pensar, o drogado que envelhece. Como que nós vamos olhar, qual a política pública? Isso já é realidade. Agora, e o idoso que está se drogando depois de velho? Isso é um fenômeno hoje. Isso já tem dados e é real. Outra coisa que nós temos que pensar, tinha um trabalho lá, é a questão do idoso no meio prisional. O que acontece com ele? Como é que nós cuidamos? Sabe o que ele é lá? Garçom e mulherzinha. Nós tínhamos um trabalho, e tinha dado lá, da sede, sobre isso. Então, quando a gente vai falar de violência, ela é crescente, está vendo? Ela não para. Ela não para. Os direitos também são vários. Nós temos a mulher idosa, ela utiliza o Estatuto do Idoso, mas ela tem a Lei Maria da Penha. Se ela foi idosa, mulher e negra, ela tem o Estatuto de Igualdade Racial. Se ela foi idosa, mulher, negra e lésbica, ela tem também o Estatuto LGBT. Se ela foi isso tudo e ainda for pessoa deficiente, também tem o Estatuto de Eficiência. Então, o que a gente tem que procurar é disseminar a informação. Isso não vai acontecer? A formação de conselhos. Quando eu entrei na política, tinham 19 conselhos, hoje tem em torno de 400. A grande maioria funcionando, graças a Deus, mas vai parando, muda a política, muda o político, é feito por decreto, para. Então, eu vejo... Ah, e essa casa, eu acho que, tanto vocês dois, que são deputados de primeiro mandato, se não me engano, em 2013, foram feitos vários encontros regionais. Foi a primeira vez que nós viemos enquanto sociedade civil, impressionamos muito, aí foram feitos alguns encontros regionais. E desses encontros, há um documento legal aqui, ele era suprapartidário e caminhava. Eram para ser feitos, eu acho que 30, foram feitos 10 ou 9, mas foi muito bom. Saiu um documento, e neles foram criados o observatório. Foi destinado, inclusive, recurso para a criação do observatório na PUC. Aí eu falo outra coisa. Por que ela não dá certo? Porque não é articulada, a assistência não fala com a saúde, a educação não fala com a assistência, porque não fala com a saúde. E nós já tivemos aqui, no Estado de Minas, nós já tivemos o Cidadão Nota 10, que era um programa que hoje está no IDN, e foi totalmente extinto, está lá parado, não sei como é que está, que ele era de alfabetização do ombro do campo. E tinha também um programa na saúde de apoio às IRPIs, e que dava um prêmio para as IRPIs que se adequavam e tal. Também foi tudo, está tudo parado. Ou, não sei, onde que está. Eu acho que nós temos que divulgar o estatuto, que é o arcabouço legal que o idoso tem que conhecer. Criar conselhos, sim, capacitar os conselhos. E aqui eu faço uma proposta a todos, a você, Rodrigo, Léo, Rodrigo, a deputada, ao Dilson e a outros, que foi assim que nasceu o plano de enfrentamento ao abuso por oração sexual de criança e adolescente, que eu fui também representante do Estado, fui coordenador dessa ação na época, Minas Gerais era penúltimo lugar, e, quando nós deixamos, eram nove sentinelas, quem lembra, você lembra que você participou também, e, quando nós saímos, tinham 134 que viraram creias. Então, nós criarmos e chamar aqui o Ministério Público, a Assembleia e outros parceiros, o Fórum de Enfrentamento ao Abuso, à Violência contra Pessoa Idosa. É um fórum específico para a gente tratar só de violência. Ele pega, tem reuniões mensais, ele é aberto, a gente começa com poucos, e chama a Defensoria, a OAB, chama o Ministério Público, que eu acho que é quem deveria direcionar e carregar isso, depois vou falar isso para o Bertoldo, podemos chamar a primeira, e nele a gente cria todo um fluxo de informação, de ações, o fluxo... Porque você falou a palavra mágica, Rodrigo, nós estamos falando em combate à violência, e a palavra é promoção. Quem antevém, quem trabalha, quem promove, trabalha menos na prevenção e na restauração, e trabalhar no após é muito caro, isso encarece. Tente trabalhar mais na promoção, e esse fórum seria isso. Então, só agradecer a todos vocês que estiveram aqui, que ainda estão... A deputada Leninha, ao deputado Marquinhos, e estamos juntos, Dilson, estamos aí, o Rodrigo, o que precisar, o nosso Rodrigo aqui é parceiro, o Léo também já é parceiro lá do movimento, você também vai estar dentro, estamos juntos, e vamos caminhar. Obrigado a todos. Obrigada. Tem dois pequenos adendos também, o outro Rodrigo quer fazer. Vai para você, pode ir lá. Eu gostaria de fazer um adendo, porque no Estatuto do Idoso, existe o artigo 22, que incentiva as instituições de ensino a ter uma matéria que sensibilizem os alunos, no sentido de respeito às pessoas idosas. E é no sentido que eu queria mesmo falar aqui, no sentido de que isso seja concreto, porque existe lá na lei, mas, na realidade, ainda não existe essa disciplina. para que o ensino médio e fundamental tenha alguma matéria específica, no sentido de respeito, porque, infelizmente, é preciso. É igual o Felipe falou em determinado momento aqui, não precisaria de Estatuto do Idoso se as pessoas tivessem, ao longo dos anos, uma educação para o envelhecimento, o que não é fato, infelizmente. E faça necessário cumprir-se o artigo 22 do Estatuto do Idoso, e ter-se essa disciplina, e incentiva os alunos ao respeito à cultura do envelhecimento às pessoas idosas. Muito obrigado. Obrigada. Vamos lá, Rodrigo. É, é isso. Isso vem da PNI, da Política Nacional também, já vem desde 1993, 1994. Mas eu só queria dar uma adenda aqui, com relação a eu estava falando dos fundos, mas eu sentei com a superintendente esses dias para trás e fomos analisar como funciona todo o processo para a questão do edital do fundo. E aí eu fiquei chocado. Eu estou sendo honesto e sincero com vocês. a burocratização do processo para que a entidade faça a captação de recursos. Então, Dilso, e aí os representantes da mesa, o Marquinhos e a Leninha. E aí eu pergunto, como que a gente vai fazer para desburocratizar esse processo? Por quê? Hã? É alterando a lei. Porque eu vou falar para vocês. Eu fiquei chocado. Falei, cara, eu participei já de processos em outros municípios, é um pouco menos burocrático, porque tem que ter uma facilidade. A 13.019, a Mirosky, ela veio para normatizar, criar todo um... Mas a gente precisa de ter as leis estaduais com menos burocracia. Então, essa é uma questão que a gente precisa discutir. E aí eu não sei disso. Eu vou ter que falar junto. Não, você vai ter que falar. Pode falar. Eu vou ter que falar junto. Pode. A lei estadual, quando ela foi criada, ela foi extremamente burocrática. que ela tem que ser alterada, que ela contradiz a lei federal, cara. Se a gente for pegar, ela é inconstitucional, até. Ela cria um monte de... E ela tira o poder maior que é do conselho, que é dado pela lei federal. Porque ela cria uma comissão. Uma comissão que não é paritária. Coordenação. Coordenação. Que não é paritária. Quer dizer, isso a gente precisa pensar. Agora, por onde? Aí eu pergunto, Leninha e deputado. É aqui. A gente precisa... É uma lei estadual. A gente precisa pensar de como... Então, é uma proposta. Que a gente faça a desburocratização. Porque eu imagino a entidade, no momento em que ela vai buscar o fomento ou a colaboração para a política pública funcionar, ela depara com um processo extremamente complicado. E isso, vocês não tenham dúvida, isso dificulta muito a idealização das ações. Seja idealização do centro de... Que é aquilo que nós estamos falando aqui. Se me permite falar... É o que nós estamos falando aqui. Nós precisamos construir... A discussão hoje é como cuidar, é ter o cuidado com essas pessoas que estão envelhecendo, os 80 anos a mais aí, que estão envelhecendo ainda mais, e como que a gente tem instituições de longa permanência, como nós temos centro-dias, centro-dia, como nós vamos ter aquele outro... República, como nós vamos ter isso nos estados, nos municípios, mas de forma correta, seguindo orientações, seguindo a normativa. E aí o Estado também precisa de pensar nisso. Eu estou chamando vocês para essa discussão. Como que a gente vai fazer para discutir um plano municipal... Desculpa, um plano estadual que estabeleça, inclusive, critérios de centro-dia e LPI no Estado de Minas Gerais. Tudo bem, pode ter alguma coisa no âmbito federal, mas a gente precisa pensar no âmbito estadual, porque a nossa vivência é aqui. Nós sabemos como é os municípios. Então, essa é uma proposta que a gente precisa pensar para fazer essa mudança, estratégia nessa lei de 2014 e avançar com relação a essa desburocratização, senão a gente não vai avançar em políticas. Concorda? A gente não vai avançar nas políticas se a gente tiver essa questão burocrática que está posta lá. Um abraço a todos. Obrigada, Rodrigo. Estou cochichando aqui com o deputado Marquinhos Lemos, porque saíram uma série de proposições, e estou entendendo que o gabinete também é a referência para esse debate, e a gente também se coloca à disposição, tanto no sentido de alterar esse projeto de lei, entendendo que criar um grupo de trabalho para dialogar com aqueles que também militam nessa área, para ver qual é a redação que melhor se enquadra na nossa realidade, e também avaliar do ponto de vista constitucional, avaliar, nós estamos colocando isso, a gente anotou todas as propostas de criação do selo, da medalha da comenda, essa coisa da educação que institui uma matéria, vamos dizer assim, com relação à educação para o envelhecimento. Ou seja, tem uma série de sugestões que estou entendendo que a assessoria também do deputado Marquinhos, que aqui está, para verificar como é que dá desdobramento a essas questões. Eu acho que tem uma coisa que a gente, fez esse ano aqui na casa, dois momentos importantes. Um ano, mês de março, a gente também estabeleceu um mês para debater sobre a questão da violência contra as mulheres, mas também de políticas afirmativas, de promoção das mulheres, seja com renda, lazer, educação e tal. E a gente fez quase que um mês inteiro na Assembleia. A minha sugestão é que a gente pudesse, talvez, construir para 2020 um mês de junho, como um mês que a Assembleia também assume oficialmente, institucionalmente falando, como o mês, não só da promoção, que eu acho que isso é importante que a gente colocou, mas também de divulgar esses dados, essa publicidade que a gente está colocando, quando a Assembleia assume oficialmente o tema, ela dá um outro caráter, um outro peso para o debate. Então, a nossa sugestão é que a gente pudesse, talvez, pensar que, chegasse junho do ano que vem, a gente não viesse aqui mais uma vez para lamentar ou para fazer cobrança, mas que pudesse trazer mais políticas, mais resultados sobre esse tema importante para a gente. Nós temos também uma Assembleia Fiscaliza, que a gente tem experimentado, a gente fez a primeira rodada, a gente tem a próxima em outubro, que é um pouco também os secretários trazerem os temas. A gente propõe o tema e a secretária, ou o secretário, traz de como é que está pensada a política. Uma das coisas que a gente pode pensar lá na Comissão de Direitos Humanos é que, na próxima sabatina, a gente possa fazer com que a secretária, talvez, a Isabel de Jucá, traga também um pouco como é que está pensando a política para a pessoa idosa. Então, a gente encerra essa audiência agradecendo aos convidados, e a gente se coloca à disposição na Comissão de Direitos Humanos, agradecer a cada um e cada um que ficou até agora, e a gente, então, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece, então, a presença dos parlamentares, o requerente dessa audiência, mas os convidados, os membros também, que acompanharam, as pessoas que aqui vieram, e convoca para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada a todos e todas.